Pronto. Estamos ao vivo aqui, galera. Uma boa noite a todas e todos. Hoje o nosso debate-papo é com o Breguelé, o nosso carinhoso Breguelé. E a gente vai estar aí contando com a participação do Adriano Dias, que tem uma experiência de causa com todas essas questões que vão ser abordadas hoje aqui por nós. O Breguelé está apresentando o resultado de uma pesquisa longa que ele fez, que ainda está em andamento, o processo da pesquisa dele. E eu tive a oportunidade de assistir parte dessas conclusões que ele chegou com essa pesquisa dele. Inclusive, eu dei uma lida na tese de doutorado dele e, pelo que a gente tem conversado, ele já até superou algumas questões que foram trabalhadas na tese dele. E é impressionante o quanto a gente percebe que algumas coisas na Baixada funcionam de uma maneira proposital. Elas funcionam de uma maneira que parece que a construção social, o espaçamento geográfico, a condução, aqui tudo funciona de uma maneira pré-determinada. E eu vou agora passar para o Breguelé para ele fazer uma rápida apresentação do trabalho dele, da carreira acadêmica dele, e falar um pouco sobre esse livro dele que está vindo aí, essa semana, que parece que vai ser o lançamento. É, acho que até o dia 10 de junho fica pronto. Aí, então está pertinho. Então, se quiser falar um pouquinho sobre esse lançamento, para a gente, daqui a pouco, já entrar nos pontos que a gente vai abordar hoje, trabalhando sobre essa questão de desigualdade social. E depois, em seguida, o Adriano Dias também fazendo algumas considerações, algumas ponderações sobre a fala dele e uma apresentação. Bom, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Manuel Ricardo Simões, o famoso Breguelé. Na verdade, o Breguelé não é sobrenome, é apelido mesmo, né? Mas como é desde infância, ficou e não tem mais como tirar. Só não mudei o nome e botei no meu sobrenome, porque dá muito trabalho, tem que trocar todos os documentos e não vai rolar. Bom, na verdade, eu sou nascido e criado aí de Nova Iguaçu, né? E minha trajetória foi assim, né? Eu estudei em escola pública sempre, estava no Monte Lobato, depois estudei no colégio técnico da Rural. E, é claro, não tinha universidade pública em Nova Iguaçu, saí para fazer universidade fora. Cheguei a fazer três anos de engenharia na UERJ, mas depois eu fui fazer geografia na UERJ, e depois eu continuei, né? Continuei estudando, comecei a trabalhar, dar aula no estado, aquela coisa toda, né? Pulando de galho em galho até chegar na universidade. E até que eu consegui, por exemplo, entrar na UERJ, e na época eu dava aula também na escola técnica de química, que depois virou hoje o que é IFRJ. Depois, mais tarde eu saí da UERJ, fiquei só na UERJ. E fiz doutorado também na UERJ. Aliás, eu fiz mestrado em pagina turbana, no IPU, da UFRJ, e depois eu fiz doutorado na UF, né? E meu tema sempre foi Baixada Fluminense. Desde meus primeiros trabalhos acadêmicos, lá na graduação, eu já trabalhei com Baixada Fluminense. Meu primeiro trabalho a apresentar no Congresso foi subir lá dos TELES, que na época era a capital do Dins, né? Aí, no mestrado, eu quis trabalhar com o processo de produção do espaço da Baixada Fluminense, e analisei o caso do MAB, né? Dos movimentos sociais naquela época. Então, assim, a partir daí, algumas questões foram levantadas, inclusive descobri que tinha muito pouco trabalho e sintetizar a sua Baixada Fluminense. Na verdade, tinha muita coisa, assim, e muito isolada, né? Na tese de doutorado, é claro, eu tive que dar um corpo maior, eu comecei a fazer uma verdadeira arqueologia do saber. Eu procurei todo mundo que você possa imaginar. Desde aqueles caras mais tradicionais, como Gênesis, né? Torres, né? Grupo do Ipab, como o pessoal, por exemplo, lá da PP Clio, né? Do Mielsen, da Marlúcia, né? Na época, tinha um lá na Feudu, que é um banco de dados, de teses, de monografias, e eu, assim, eu corri atrás, depois fui lá no Instituto Histórico, para tentar fazer uma arqueologia mesmo da produção sobre a Baixada Fluminense. Eu li muita coisa e, na verdade, o que eu fiz? Na minha tese de doutorado, eu procurei basicamente fazer uma coisa, né? Entender por que você teve essa fragmentação aqui na Baixada em vários municípios. E aí, na verdade, a minha tese foi exatamente isso, né? Você teve um processo de desenvolvimento econômico, de produção do espaço, que, inclusive, é um espaço desigual, e, a partir daí, você acabou criando nessa registração econômica, em cada desses sedes, né? Hoje, os municípios da Baixada, grupos econômicos, né? E que também viraram grupos políticos. Ou seja, na verdade, depois de um certo tempo, você tinha uma estrutura que navegaçou na década de 40 agrária, ainda com o pessoal da Laranja, e os outros já tinham, por exemplo, uma classe social tipicamente urbana, né? E aí, é claro, os conflitos de interesse começaram a pipocar, e você acabou tendo esse processo de fragmentação da Baixada Fluminense através da criação de novos municípios, né? É engraçado que, quando eu comecei a fazer, eu fazia uma crítica muito grande, sabe? A gente ouvia muito, né, que criar municípios significa você criar emprego, etc. e tal. Depois eu reparei que não, né? Não é bem assim também, tem outro lado da moeda. Todos os municípios emancipados, né, depois tiveram ganhos muito maiores do que os de origem, por exemplo, nem qualidade de vida. Porque você a descentralização do poder, né, com todos os senões, né, com todos os prefeitos que a gente tem na Baixada, que não dá para ser exemplo, ainda assim você tem a impressão popular mais perto, né? Você consegue, por exemplo, vereadores, entre aspas, né, mais territorializados, etc. e tal. E isso, por exemplo, a princípio funciona, essa pressão, e consegue, por exemplo, o mais importante, né, administrar os orçamentos, né? Porque esse é um grande senão, né? Quando você tem, por exemplo, estrutura centralizada, você acaba tendo o que nós chamamos de investimentos seletivos. Obviamente, a elite do que está no poder, de uma área central, vai prioritariamente gastar dinheiro na central. E não é só na Baixa, não, você vê o próprio Rio de Janeiro, né? Uma vez que damos uma estimativa, se a CARI comecei a receber investimentos, vai demorar 100 anos para ficar igual ao Leblon. Por quê? A 100 anos você não recebe mais investimentos do que a CARI. Isso é óbvio. Agora, se tivesse um município ali do subúrbio, da zona, sei lá o que for, essas pessoas teriam, por exemplo, a possibilidade de acessar esse orçamento, e, claro, com pressões populares, né? Você poderia, né? Na mecânica automática, ah, eu verei município, vou melhorar o município. Não, a pressão seria maior e você conseguiria realmente fazer, né? O que a gente fala em maneira simples. Prover os bens e serviços necessários a uma vida digna. Então, assim, com todos os problemas da cidade fluminense, as emancipações foram positivas. A partir de 1996, veio uma lei que praticamente viabilizou, não tem mais emancipação. Isso é um grande problema, porque em alguns lugares, por exemplo, você tem uma coisa absurda, por exemplo. Daqui na Baixada tem dois. Iumirim e Pia Betá tem população duas vezes maior do que Magé. E, no entanto, o município chama-se Magé. Na prática, hoje, quem manda em Magé é o pessoal de Pia Betá e Iumirim, porque tem duas vezes mais votos também. É como, por exemplo, em Japerim e Giro Pedreira. Giro Pedreira é duas vezes maior que a sede, Giro Pedreira. Então, os prefeitos, os vejadores, essa maioria são de Giro Pedreira. Só falta mudar o nome. Na prática, não funciona mais, né? E, assim, em alguns lugares, realmente, aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, a gente vê claramente um investimento diferenciado, né? A gente que mora aqui no centro, por exemplo, eu moro no centro, pô, os caras não têm, assim, estão sempre consertando, sempre mexendo nas coisas, até embelezando o que já existe e não coloca, por exemplo, saneamento nas áreas mais pobres. Então, assim, a gente vê claramente um investimento diferenciado. Obviamente que eu estou, assim, eu não tenho esses dados em mão, mas se você pegar, por exemplo, os orçamentos, né? E botar eles no espaço, você vai ver que, por exemplo, o centro recebeu muito mais investimento do que na periferia. E, é claro, isso, né? Tem consequência. A qualidade de vida é pior nas periferias, né? Então, aquele modelo clássico centro e periferia, ele evoluiu para um modelo polinuclear, mas também esses núcleos se formam centros e tem as suas periferias. Todo e qualquer indicador que você pegue, você consegue perceber que, assim, mesmo os bairros, assim, tipo Miguel Couto, o centro Miguel Couto é melhor que o seu entorno. Vila de Capa é melhor que o seu entorno. Cabo Sul é melhor do que o entorno, porque essas regiões, esses centros polinuclear acabam recebendo mais investimento do que o seu entorno. Porque a pressão política é maior, a população é maior e, principalmente, a classe social. Ali você tem alguns grupos dominantes locais. São aqueles que nós chamamos de lideranças locais, né? São os empresários, os donos de mercado, coisa e tal, ou que prestam outros serviços que a gente sabe, né? Que existem na Baixada Fluminense. Essas pessoas acabam se empoderando e, obviamente, fazem um grupo de pressão e essa pressão acaba conseguindo investimento para aquela localidade. E aí, o que aconteceu, né? Não sei se agora, no trabalho que eu estou fazendo agora, né? O trabalho, na verdade, você falou que viu essa apresentação, é um trabalho que eu fiz em 2017 para fazer um mapeamento, né? Eu andei começando a ver alguns dados, porque, assim, tem umas coisas muito sensu comum, né? Hoje eu até discuti com a minha filha aqui, porque, assim, ela falou de uma youtuber, uma influencer, que fala cada coisa assim, absurda, com base em, assim, ela até usa alguns dados, entre aspas, estatísticos e científicos, só que é de uma deturpação impressionante, porque ela fala uma coisa, mas não fala o resto. Por exemplo, igual assim, você fala assim, ah, o Rio de Janeiro matou 11 policiais no ano passado, 11 policiais morreram em serviço, isso é um absurdo, 11 policiais perderam a vida. No entanto, o dobro disso morreu fora de serviço. E metade, e metade, e, assim, foram oito suicídios. Você teve 11 mortes e oito suicídios. Ou seja, é mais perigoso o policial ficar em casa do que na rua. Porque na rua morrem 11, fora das ruas morrem 20, 30. Ou seja, como é que, assim, né? O cara não está em serviço, o cara morre. Então, quando você usa um dado, somente um dado, não muda um outro, a gente tem que perguntar por que tem policiais morrendo fora de serviço? Por que esses policiais estão se matando? Porque, assim, né? Não sei se vocês conhecem o Orlando Zacconi. Orlando Zacconi tem um livro interessantíssimo, que ele fala assim, ele tem um capítulo que se dedica assim, o traficante, o ser do mal, né? Então, você pega um determinado, né? A pessoa, através de um trabalho de mídia, e só assiste esses programas da tarde dos Atenas da Vida, de Siqueira Júnior, em que você demoniza. Você cria, por exemplo, uma imagem demonizante. Agora, no Jacarese, a gente viu isso, né? E as pessoas comemorando a morte do traficante. Assim, como se fosse, não foi facina, foi faxina. Eu acabei fazendo uma faxina no meu Facebook, porque não dá para ficar ouvindo esse tipo de coisa. Ah, caralho, você defende bandido. Eu falei, não, eu defendo o Estado democrático direito. Você gostaria de que a pessoa entrasse na sua casa, né? Nenhum que você tenha cometido um crime, rendesse você, depois de estar sem arma, rendido, o cara desse tirando a sua cabeça, se você não quer para você, você não pode querer para os outros, né? Até porque, se fizer assim em toda a cidade, até entendi, mas não faz isso. Quando chega a gente no condomínio da Barra do Recreio, se o senhor, não senhor, o senhor tem todo jeito, pode trocar de roupa para tomar café, né? Pode consultar advogado. A própria televisão fala, ah, é acusado, suspeito, com direito, aí pergunta, a gente chama a defesa para falar, ou seja, a gente vê claramente uma diferenciação no tratamento das pessoas. E aí, você fica com dúvida, olha, isso aí é um acidente? Não, isso é uma política pública. Então, nesse livro, o que eu procurei fazer? Dar números, mostrar claramente como existe uma política de segurança diferenciada, e não é de hoje. Não é assim, porque às vezes fala muito assim, ah, foi um policial que ficou irritado, foi um determinado comandante de batalhão. Não, não é isso. Isso é uma política de governo, e eu diria assim, está virando de Estado, né? Porque entra a governança e a governa e continua com a mesma política de segurança pública, né? E bastante diferenciadas. Para alguns é, sim senhor, por favor, para outros não é assim, né? Então, assim, a ideia de pegar e tentar mapear isso, mostrar, assim, com evidências científicas, é para tentar realmente, assim, olha só, gente, isso aqui é para qualificar o debate. Para quando alguém falar com você, por exemplo, ah, mas o cara matou um policial, porra, morreram 11 policiais, chato, a polícia matou 1.180 pessoas ano passado. Ou seja, para cada policial morreu, ela matou, foram quase 100 pessoas mortas. A média histórica é, para cada policial morto, mata-se 40. Ano passado, a média foi maior ainda. Em 2020, na pandemia, a polícia matou muito mais do que nos anos pré-pandêmicos. 16% para ser mais exato. Então, assim, isso, isso, né? Com restrições, operações. E com uma queda de 30% da criminalidade. Se a criminalidade calcou 15%, por que que os policiais mataram 16% a mais? São perguntas que a gente tem que colocar, por quê? Isso mostra que não é uma questão de, é, igual falar, jacarezinho, os policiais ficaram sob forte emoção, seu amigo morreu, saiu lá matando as pessoas. Não, se mata um jacarezinho por dia. Só que, é claro, não é no mesmo lugar, mata cinco aqui, dois, três ali, no final, são 21 mortos por dia que a polícia mata. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, é para poder, inclusive, para a própria polícia. eu tenho amigos meus que são policiais, né? Alguns são, não estão amigos, outros são pessoas que eu gosto muito, coisa e tal. A gente já teve, tinha um que morava no meu prédio, eu falava assim, cara, né? Ele até uma vez escreveu um artigo, me pediu para dar uma olhada, né? que é assim, estava em inglês, se era o guardião ou o guerreiro. O policial é um guardião, ele é um guerreiro. O guerreiro só para matar. O guardião seria o cara que protege. E, na verdade, assim, a política aqui do Rio de Janeiro é que o policial seja um guerreiro, não um guardião. Aliás, ele é guardião em alguns lugares. Em alguns lugares, ele é guardião, protege as pessoas, coisa e tal, ajuda a velhinha a atravessar a rua. No outro, ele não faz isso. Eu acho que esses mapas, esse trabalho que eu estou fazendo, é exatamente fazer isso. E eu até peguei 10 anos que era para não ser contaminado por a criação da UPD que diminuiu, a Olimpíada que restringiu em alguns lugares. Ou seja, a intervenção militar que mudou o caráter. Tudo isso, por exemplo, nesses últimos 10 anos. Quando você pega o somatório de 10 anos, aí você vê que não mudou nada. Porque eu vi um pequeno, assim, momentaneamente em alguns lugares, mas o padrão está lá. Continua a mesma coisa, né? Adriano, Opa. Tudo bem? Boa noite. Agradecer ao Peter pela articulação, e o Breguelé por ter aceito a convite para a gente estar discutindo. A gente tem uma experiência um pouco de campo, né? Eu dividi contigo, inclusive, a experiência que a gente teve dentro do poder público, quando o Nova Iguaçu, um pouco forçado pelo episódio da Chacine, de 2005. Criou, no final de 2006, uma Secretaria de Prevenção da Violência para discutir, entre outras questões, segurança pública. Eu fiquei, alguns anos, atuando ali, responsável por isso e acompanhando o setor que existia dentro da Secretaria que tabulava as informações dentro do princípio que você só pode desenvolver as coisas se houver pesquisa, se você tiver dados concretos para que se desenvolva realmente alguma coisa relevante para mudar a conjuntura. E pela instituição, pela concausa, né? Então, nesse momento, eu queria só mesmo dar um boa noite, né? Eu queria te escutar mais aí, que assim, acho que a gente tem muita coisa para visualizar. Então, é mais esse abraço virtual que a gente está estudando aí e vamos tocar a vida aí. Passa aí, Peter, assume aí e vamos tocar as coisas. Bem, opa, vou fazer só algumas provocações, pegando aí o trabalho do Breguelé e o acompanhamento de algumas coisas que eu tenho que eu tenho feito, não só nas redes sociais, mas no mundo acadêmico. E como a gente está aqui hoje no Facebook, e o Facebook tem muita gente que não é ligada ao academicismo. A gente hoje vai apresentar uma posição científica relacionada aos problemas sociais, às desigualdades. Esses mapas, eles são feitos através, com uma metodologia. É uma coisa que eu sempre bato a tecla para a galera que está assistindo aí. As ciências sociais, da mesma forma que as ciências naturais, elas também têm uma metodologia. a política, ela tem uma metodologia de análise. A geografia espacial, a geografia política, ela tem uma metodologia de análise dos fatos. Então, essa metodologia, ela é utilizada pelos técnicos, pelos cientistas, para dar forma ao pensamento. E essa produção do espaço desigual na Baixada Fluminense, assim como o histórico de violência em determinadas regiões específicas, não só da Baixada, mas no Rio de Janeiro também, elas acontecem propositalmente, fazem parte de uma política pública. O Estado, ele se direciona de uma maneira diferente para determinadas localidades. Isso, eu estou dizendo, baseado na pesquisa do Breguelé, que é uma pesquisa que tem um rigor acadêmico, um rigor científico. É importante dizer isso, porque hoje a gente está lutando para manter as universidades de pé, a gente está lutando para manter a UERJ de pé, a gente está lutando para manter a UFRJ de pé, a gente está lutando para manter os espaços acadêmicos de pé para a gente poder ter a possibilidade de discutir esse tipo de coisa e contribuir para a sociedade para um esclarecimento e para trazer para o debate, mas de uma forma aberta e não truculenta, usando os métodos científicos de maneira que a gente não se perca em falácias, a gente não se perca em falas sensacionalistas que às vezes com a questão artística atona, com a questão da emoção, às vezes as pessoas acreditam naquilo ali na conversa do WhatsApp, no Facebook, no que é postado e numa mídia, principalmente numa mídia extremamente reacionária, que defende uma causa que acaba abatendo aquele que sofre com esse segmento de estruturação do nosso espaço desigual. Pegando aqui, já nessa provocação para o Breguelé, aqui na Baixada Fluminense, pegando Caxias, Nova Iguaçu, por exemplo, houve um boom demográfico no período de 1940 a 1970. Em 40, Duque de Caxias possuía uma população de 29.613 habitantes. Trinta anos depois, o número saltou para 431, um crescimento de mais de dez vezes. Aí a gente tem, com isso, saltando os índices de mortalidade infantil, isso também tem uma causa, tem um motivo, o acesso ao ensino fundamental e médio, taxas de homicídio, isso, eu peguei o exemplo de Caxias aqui, que é uma coisa que é citada pelo Breguelé no trabalho de doutoramento dele, mas que também nós vemos essa dificuldade, esses problemas em outras regiões da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense que tem uma amplitude de conceitos em relação à identidade, como o Breguelé disse, em cada bairro tem uma identidade diferente, cada município tem a sua caracterização, e pegando esse gancho sobre esses problemas sociais que surgem juntamente com o crescimento demográfico da Baixada Fluminense, como é que acontece essa produção da desigualdade a partir desse crescimento? Queria provocar o Breguelé com essa questão. Vamos lá, é uma tese, vamos lá, vamos tentar falar bem claro. Para começar, é um projeto de país. O que acontece na Baixada Fluminense não é porque aconteceu na Baixada Fluminense, aconteceu em São Paulo, aconteceu em vários lugares do Brasil inteiro, e até em vários lugares do mundo, que é um projeto seguinte, você tem, por exemplo, um processo, primeiro, você tem que tirar o cara do campo. O Brasil é um país essencialmente rural, como é que você tira o cara do campo? Tira a terra e o dinheiro dele. Começa um processo de concentração fundiária, ao mesmo tempo um processo de modernização conservadora. Você começa a introduzir máquinas, equipamentos, o cara sem emprego e sem terra, ele é obrigado a migrar para a metrópole. Na verdade, as pessoas não vieram porque quiseram. Se você pegar todas as histórias dos seus antepassados, por exemplo, os meus vieram de Portugal para não morrer de fome. Mas tem gente que veio da Bahia, e até porque, inclusive, isso na Europa também. Todo mundo fala hoje da Europa, mas a Europa, no início do século, era tão pop desigual como a gente. Poucos países, assim, a desigualdade era imensa. Eu estou lendo um livro agora que, assim, a Inglaterra e o Brasil eram iguais dias em 1900, em termos de desigualdade. Como é que eles resolveram os problemas desde lá? Primeiro, mandaram muita gente embora. Mandaram a gente embora para onde? Para outros países como o nosso. Por exemplo, com a Argentina, Estados Unidos. Segundo, depois disso, você teve um processo com quem ficou, de criação de condições para as pessoas pudessem melhorar a qualidade de vida e, principalmente, a desigualdade é chato. Você tem, assim, a famosa curva, assim, né? A desigualdade era assim, ela faz um U, né? Ela diminui para caramba na Europa, mas está voltando a crescer agora. Bom, e aqui? Aqui as pessoas, na verdade, você obriga as pessoas a saírem dos seus lugares. Só que tem um grande problema, você obriga a sair de lá, mas não tem onde botar na cidade. A cidade capitalista não tem lugar para o pobre. Por quê? Porque até teria, se você não tivesse que remunerar o capital imobiliário. Agora, você tem que remunerar o capital imobiliário, tem que ganhar dinheiro. E como é que você vai vender casa para pobre? Na verdade, você criou no Brasil dois tipos de moradia. Uma moradia pelo mercado formal imobiliário, onde o cara comprava um apartamento, comprava uma casa, Copacabana, Ipanema, Tijuca, e para o resto da cidade, você botou o chamado loteamento popular. Aliás, na verdade, você vai usar um método, que é jogar para o pobre a responsabilidade dele para produzir a própria casa, que nós chamamos de autoconstrução, onde o cara com a família, ele começa a construir a casa dele. No caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso funciona até a década de 40, até a década de 20, 40, mais ou menos. Depois, eles endurecem a legislação e proíbem os loteamentos. Por quê? O loteamento, ele tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter esgoto. Obviamente, Ipanema, Copacabana, isso tinha, os caras instalavam isso, inclusive, muitas vezes, com dinheiro público. Já nas áreas da periferia, no subúrbio, não se instalavam. Quando a prefeitura apertou, esse modelo, por exemplo, não pode mais ser usado lá no município do Rio de Janeiro. O que se fez, então? Veio para a Baixada Fluminense, onde se podia fazer o loteamento sem água, sem luz, sem nada. Por isso, eles eram muito baratos e, por ser muito barato, as pessoas podiam se instalar aqui. E, a partir daí, o que acontece? Você já vai criar um espaço extremamente precário. Você não tem água, não tem luz, não tem salão, não tem nada. Então, quando o rio fica poluído, quando você tem, por exemplo, dificuldade de transporte, aí dizem que isso é um efeito não esperado. Como é que é um efeito não esperado? Se você constrói todo um bairro, coloca, como você falou, 400 mil pessoas sem construir um, um metrinho sequer de rede de esgoto. Então, na verdade, essas consequências, esses desastres ambientais que a gente vê, essa degradação ambiental e também os problemas sociais, eles já estavam desde a sua raiz planejados. Por quê? O que você tinha que fazer era colocar o pobre na cidade e fazer com que ele gastasse um mínimo na produção da habitação. Porque ao gastar menos com a habitação, o seu, vamos dizer assim, o seu custo de, sobrevivência diminuía, porque era um custo a menos. Já tem a casa, eu estou morando, não tenho que pagar aluguel, e a casa é barata, o terreno é barato, porque ele é feito com trabalho gratuito, através da família de vizinhos. Claro que essa produção não vai ficar mais barata. Isso permite o pobre morar na cidade. Aí você subsidia o transporte com o treino, a passagem é mais barata, etc e tal, e você consegue fazer com o pobre e possa ter um salário baixo. Para quê? Para poder prestar serviços muito baratos para a classe média e para os ricos. O brasileiro, assim, o custo da mão de obra no Brasil ainda é muito barato. Isso permitiu, por exemplo, que as grandes empresas pagassem salários baixos para os que estavam incluídos. Se você pegar o salário do engenheiro da Baia aqui no Brasil, ele é muito menor que o do engenheiro na Alemanha. Só que o engenheiro da Alemanha, vendo salário alto na Baia, não consegue ter empregada doméstica. O brasileiro tem. Empregada doméstica em Babá, por quê? Porque a Babá e a empregada doméstica recebem muito pouco. São baratos. Então, ele pode contatar pedreiros, ele pode contatar gente por salários muito baixos. Porque, na verdade, as pessoas se inseriram na cidade de maneira que elas cortaram seus custos ao mínimo. E isso permite, por exemplo, que as pessoas verem com salários muito ruins. Inclusive, assim, com alto grau de informalidade. Então, assim, isso na verdade foi um projeto. É trazer o pobre para a cidade para ele ser uma mão de obra muito barata para essa classe média e também para a elite. Na verdade, assim, quem mais explora o pobre não é nem a elite, cara. É a classe média. Porque se você pegar uma empregada doméstica que trabalha, por exemplo, aqui no Alto Leblon, uma comenda da Barra, ela tem carteira assinada, tem altos salários. Na verdade, quem é que tem salários baixos e empregos precários? Quem é que paga assim mal pra caramba? É a classe média. Eu falo até brincando assim, o Brasil é um país do mundo onde o professor tem empregada doméstica. Do mundo, entre aspas, né? Você vai na Europa, ninguém tem, bicho. Eu falo até brincando. Você pega um filme americano, uma família americana média, acaba o jantar, o que as pessoas fazem? Aliás, quem está fazendo jantar? Quem depois lava a louça depois do jantar? Num filme de classe média americana? São as pessoas. Não tem empregada mais para fazer isso. Agora, até um pouquinho mais por causa das imigrantes, mas porque é muito caro a mão de obra lá, né? Relativamente falando. Porque, assim, aqui não, ela é muito barata. Agora, ela é muito barata por quê? Porque é exatamente isso. você pode pagar pouco porque as pessoas vivem com muito pouco. E as pessoas vivem com muito pouco porque você criou uma política que permite ela, por exemplo, ter uma casa com muito pouco. Seja numa casa na periferia ou num barraco, numa favela. Então, esse custo, ele diminui e aí pode fazer isso. Agora, é óbvio, isso tem consequências. Claro que tem. A primeira consequência é que você vai gerar um espaço extremamente desigual. Até porque, por exemplo, a gente estava conversando aqui em off, você vai ter um investimento diferenciado, chamado investimento seletivo. O Estado vai pegar o dinheiro de todo mundo, né? Todo mundo paga imposto. Você compra feijão, compra um salgadinho, está pagando imposto. Caralho, eu não pago imposto de renda. Pô, ele vai. Mas você paga quando vai no mercado comprar feijão, que é um absurdo. O feijão tem imposto de arroz. Correto? Inclusive, o pobre paga muito mais imposto do que o rico. Se você pegar, por exemplo, os ricos gastam, por exemplo, em média, 5% a 10% da sua renda em impostos. Se você pegar o pobre, o cara gasta quase 30, 40. Até porque os impostos não são muito maiores. Muito maior. Porque, assim, algumas coisas... A gente fala sempre brincando, né? Um carro popular, no ano de 2000, paga IPVA. Um helicóptero zerado, que vale 15 milhões, não paga nenhuma taxa. Ou seja, uma coisa assim. Nessas oportunidades de análise, isso a gente percebe, né? As desigualdades já no programa de Estado. Eu estou vendo um livro aqui agora, que o cara mostra, por exemplo, ele pegou só os mais ricos, só os 10%, né? Os primeiros 10%, os caras, assim, classe média, coisa e tal, os caras, por exemplo, eles pagam 37 mil de renda e o chamado não tributável, né? O chamado não tributável é, assim, 5 mil. Quando chega entre os mais ricos, o topo, o topo dos brasileiros, assim, os 0,1%, aqueles milionários, os caras pagam apenas 37 mil de tributáveis. E tem 300 mil de não tributáveis. Ou seja, seu salário é tributado. Agora, se você ganha com imposto, se você ganha com especulação financeira, se você ganha... Não é tributado. Então, assim, a gente tem, na verdade, uma coisa regressiva. E o que é pior? Quando pega esse dinheiro, se você, por exemplo, alocação de investimento, você aloca exatamente nas áreas onde as pessoas moram. Por exemplo, aqui em Copacabra já fizeram o calçadão 20 vezes, só que não fazem, por exemplo, saneamento básico em Acari. Eu estava até falando, né? Segundo a estatística, Acari está 100 anos atrasada em relação ao Leblon. Se começar a investir hoje em Acari e parar de investir no Leblon, daqui a 100 anos Acari vai ter a mesma qualidade de vida que o Leblon. Esse é o cálculo, né? Considerando a história historicamente o que foi feito. E é que acontece, né? Essa política já faz com que você tenha uma diferenciação muito grande. Esses mapas já vão mostrar isso, né? Na verdade, o que eu fiz no meu trabalho? Primeiro, eu mostrei o processo de produção do espaço para mostrar que o espaço já foi produzido desigualmente. Segundo, depois eu mostro o resultado disso. Uma cidade é desigual. E aí, eu vou começar a pegar uma série de indicadores como renda, escolaridade, até a mortalidade infantil, né? E alguns dados são absurdos. Por exemplo, uma criança que nasce em Japeri, ela tem seis vezes mais chance de morrer antes de fazer um ano do que uma criança que nasce na Barra. Na Barra da Tijuca, você tem uma vontade infantil padrão europeu. Tipo assim, ali, Leste Europeu, Hungria, coisa e tal. Já, por exemplo, lá em Japeri, é um padrão africano. Você sai, por exemplo, de um continente para o outro em 70 quilômetros. Isso é por quê? E por que as crianças morrem mais em Japeri e não morrem na Barra? São perguntas que a gente tem que se fazer. E esses dados mostram essa desigualdade. Então, são uma série de mapas que vão mostrando várias desigualdades. Depois, o que eu faço? E aí, como é que estrutura o trabalho? Eu mostro, por exemplo, faço uma análise e olha só, gente, bem claro, eu só uso dados oficiais. São dados elaborados pelo próprio governo federal, através do IBGE, e os dados de violência são produzidos pela Polícia do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Polícia. Aí você fala assim, ah, mas tem subnotificação? Tem. Por exemplo, quem já foi assaltado e não registrou creche? Existe isso, né? Existe, por exemplo, gente que desaparece e não dá registro? Também. Só que se a gente ficou pensando, né? Nisso, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente vai usar dados oficiais, mesmo sabendo que tem defeito. Uma vez eu vi uma frase, até eu começo assim, meu trabalho, assim, eu vi duas frases uma vez que marcaram a minha vida. Depois eu fui entender. A primeira é, nunca confie nas estatísticas, a não ser que você mesmo as falsifique. Segundo, todos os mapas estão errados. Aí você fala, ah, professor, você faz um trabalho baseado em dados, estatísticos e mapas? Sim. Porque, na verdade, o problema das estatísticas não é assim. Claro que você pode falsificar já na produção do dado, você já pode ter problemas. Você já pode induzir, por exemplo, a futuros erros. Agora, o que você, na verdade, tem é a análise dos dados. Principalmente, quando a gente faz cruzamento, pega um dado aqui, outro ali. Porque, às vezes, um dado solto, ele é assustador. Você pega um dado assim, ah, por exemplo, eu estava até falando assim, matar 11 policiais no Rio de Janeiro ano passado no serviço, é um dado assustador. Poxa, 11 policiais perderam a vida. Agora, se você cruzar esse dado com a quantidade de pessoas que a polícia matou, que foram 1.180 pessoas, para cada policial que morreu, a polícia matou 100. É assustador, né? Isso é que é assustador. Ficar assustado com o Jacarezinho, onde a polícia, por causa de um policial morto, mataram 21, 28, não foi isso? A polícia mata 100 pessoas para cada policial que morre. Isso é uma média histórica. Não foi assim, um acidente, uma chacina, um evento, como diria assim, o pessoal fala assim, de forte emoção, os policiais ficaram lá, emocionados, e resolveram vingar o amigo. Não é isso, é uma política. Não, é política pública. Política pública. Porque tem se repetido nos últimos 10 anos. Por isso que eu peguei 10 anos, para evitar exatamente assim, tirar o famoso caso-evento, por exemplo, igual no Novo Açú, teve a chacina em 2005, subiu, aí teve no Alemão, aí teve, assim, são casos, por exemplo, isolados, entre aspas, que quando você começa a juntar, você vê que não são tão isolados assim, né? Então, assim, na verdade, o que eu fiz? Aí depois eu peguei os dados e separei por delegacias, primeiro para o batalhão e depois para o delegacias. Aí, por exemplo, tem uma delegacia que cobre aqui Copacabana e Leme, e tem uma delegacia que cobre Belfor Rocha. Vamos pegar, para comparar, já Peri e Copacabana tem a mesma população, juntando tudo, por volta de 100 mil habitantes. Quando você compara os indicadores, aí você entende o que é isso, né? Aqui, por exemplo, aqui na região de... A polícia matou 36 pessoas, né? Durante 10 anos aqui na Zona Sul. Aí quando você consegue, e eu consigo fazer isso, né? O próprio dado da polícia é colocar um pontinho onde morreu o cidadão. Aqui em Copacabana não morreu ninguém aqui na parte plana. Todos que morreram, foram mortos pela polícia foram nos morros. Aí quando você bota para a Belfor Rocha, a polícia matou 600 pessoas. Ou em Japeri, onde ela matou, por exemplo, matou quase 500 pessoas também. Assim, são uns absurdos. Então, assim, você compara que, assim, em alguns lugares a polícia entra matando e em outros ela não mata as pessoas. Ela prende. Prende, investiga, julga, e depois se for condenada vai para a cadeia. Tem lugar que dá bom dia, né? Sim senhor, não senhor. Tem lugar que atira para depois dizer alguma coisa, né? Ah, e eu sinto, inclusive, um caso, né? Aquele menino deslovaram 111 tiros lá no Chapadão, não foi? Passaram de carro por isso, 111 tiros. Porque os caras passaram de carro por eles. Aí conseguiu que estavam fugindo e deram um tiro aos meninos com a aversão da polícia. Fala que atirou, mas depois viu que ninguém teve de um tiro nenhum. Sem falar também que aquele músico tomou 80 tiros. Aqui em Copacabana uma senhora furou uma blitz, quase passou por cima do policial, andou 5 quilômetros, parou o carro na porta de casa e nem preso ela foi. Faz isso na embaixada. Por quê, né? Por quê, né? Fura uma blitz na embaixada e tenta correr 5 quilômetros. Você não vai correr nem 50 metros. Porque lá a polícia atira. Aqui, sabe por que não atira? que pode pegar em alguém. Imagina se dá um tiro e pega num parente de um governador, de um deputado, alguma coisa assim. O que vai acontecer na Globo? Vai ficar uma semana na Globo o tempo todo. Não precisa de ir longe, né? Os meninos de Belfort Rocha tem o quê? Cinco meses, né? Que não desapareceram. Não foi isso? É. O menino da barra que morreu em dois dias descobriu que ele matou. Em dois dias. Porque, né? Como é que pode, né? Alguns locais, alguns bairros, né? Do Rio de Janeiro que a gente percebe que tem uma classe social mais elevada, ela tem um tratamento diferente. Isso já é um símbolo de como essa desigualdade faz parte desse projeto. Eu vou dizer pra você. Até os bandidos tratam de maneira diferente. Por exemplo, aqui os homicídios dolosos na Zona Sul e os latrocínios são muito baixos. São baixíssimos, né? Então, assim, o bandido aqui furta. Aqui, por exemplo, o que mais tem aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro é furto. Né? São furtos. Roubos já são, por exemplo, nas grandes vias. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, a violência, embora se fale, é muito menor. Até porque, por exemplo, é muito mais policiado, coisa e tal. Aí o cara prefere furtar, né? Surupiar, o furto é você tirar sem o cara perceber do que apontar uma mão pra ele. Porque ele sabe, se você apontar uma mão pra alguém aqui, vai ter 25 policiais a cerca de 50 metros dele. É isso só pra dar uma olhada. É, o que que é política? O batalhão aqui de Copacabana, você tem um policial pra cada mais ou menos 200 pessoas. Ok? Em Belfor Roxo, são 1.500 pessoas pra cada policial. No vigésimo... Será que o pessoal de Belfor Roxo é o pior? Como é que você vai conseguir isso sem falar nas políticas especiais aqui, né? Aqui tem o BOPE, tem a Polícia Turística, tem a Segurança Presente. Como é que um cara vai conseguir proteger a população, né? Cinco vezes maior que em outro lugar. A própria eficiência já tá de cara já comprometida. Eu não vou nem falar como é que é a viatura em Belfor Roxo e como é que é a viatura aqui em Copacabana. Porque, na verdade, as condições já começam desiguais. Você investe muito mais, você contrata vários policiais com uma determinada área específica. para as outras, fica com carências. Então, assim, já começa um problema. Eu nem consegui da Polícia Civil, mas no quadro deve ser muito diferente. Você deve ter muito mais policiais investigando aqui na Zona Sul, né? Estou falando aqui porque eu estou em Copacabana hoje, tá, gente? É isso que eu estou falando aqui na Zona Sul, né? Porque eu também sou da Baixada. Então, você tem muito mais gente investigando na Zona Sul, na Barra da Tijuca, do que, por exemplo, em Belfor Roxo. A prova foi disso, né? Belfor demorou cinco meses para ter alguma pista sobre os meninos desaparecidos. Enquanto aqui, em dois dias, já sabia que o caso do Henrique já estava solucionado. Até porque a pressão é muito maior, né? A mídia está, cobra, ela faz isso. E a mídia mesmo, todas elas fazem isso. Elas cobram também diferenciadamente. Ou seja, no caso lá em Belfor Roxo, eu cobro, depois eu esqueço. Agora aqui, não. Aqui eu tenho que dar resposta para a sociedade. Então, assim, esse tipo de coisa, e aí botar bem claro para todo mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que falar bem claro. nada disso é um efeito colateral não esperado. Tudo isso é parte de uma política. Houve uma política de produção de espaço desigual. Há uma política de manter a desigualdade, né? A desigualdade no Brasil, o livro que eu estou lendo é um cara interessante. Ele não quer falar isso. Em todos os momentos autoritários, você tem uma concentração de renda, uma pior distribuição de renda. Quando vem o momento democrático, você teve uma melhora na sua distribuição, né? Isso foi, por exemplo, no Brasil, foi até mais ou menos 2015. Em 2015 para cá, a desigualdade voltou a crescer. E a gente sabe que não é à toa isso, né? É, tem um propósito, né? São projetos isso. Na verdade, é bem claro, essas coisas são projetos, não são acidentes de percurso. Ah, bom, conclui o livro, né? O que eu fiz no final. Sim. Aí no final eu faço um... Aí eu uso dados extraoficiais, que é a divisão territorial entre áreas de tráfico de milícia. Está disponível, é um estudo da USP. E depois no final, né? E comparo também, né? A criminalidade. Eu pego e comparo 2020 com a... com o decênio, né? Com a década. E apenas dois crimes, dois modalidades de crime tiveram crescimento em 2020 com relação à década passada. Em média, caiu 30% tudo. Inclusive homicídios dolosos. Somente dois crimes cresceram durante a pandemia. Um deles foi o estelionato. com mais gente em casa usando a internet, meu amigo. É, o golpe está aí, cai quem quer, né? Assim, eu não sei, eu não posso dizer se todos foram cibernéticos, né? Mas grande parte deve ter sido. Então, um estelionato, 30% de aumento. E o segundo foi homicídio por intervenção policial. A polícia matou 16% mais em 2020 do que na década toda. Né? E no momento em que a criminalidade cresceu, diminuiu 30%. Ou seja, não faz sentido. Se está tendo menos crime, por que a polícia está matando mais? É a pergunta que a gente tem que se fazer. É, dentro dessa produção que você tem feito aí, a gente percebe que você usa os dados públicos. Eu queria deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente aqui, como ele mesmo falou, os dados que ele utiliza para fazer a pesquisa dele são dados do IBGE, são dados da polícia, são dados do governo que são públicos, né? Qualquer pessoa pode acessá-los. E essa, a qualidade do pesquisador nesse momento vem para trazer um esclarecimento e como ele está propondo aqui para a gente. Por que que em determinados locais a desigualdade ela é maior do que em outros locais? Por que nesses locais que as desigualdades são mais acentuadas, nós temos um policiamento menor? E por que nesse lugar morre mais gente? Essas questões a gente tem que refletir. E com a ajuda da pesquisa desses números, a gente está aqui trazendo para vocês essa reflexão, a gente está trazendo num ano aí que a gente vem de um ano de pandemia em que já vinha sido acentuada a desigualdade, a quantidade de pessoas que detêm a maior quantidade de riqueza é cada vez menor e a maior quantidade de pessoas fica com esse índice de desigualdade extremamente acentuado. As pessoas estão comendo pior, as pessoas estão com menos segurança, as pessoas estão com menos capacidade de circular, até porque circular exige recurso, para você pagar a sua passagem, para você se vestir, para você comer, e tudo isso tem um desígnio de uma política pública. A gente estava conversando aqui, eu estava falando sobre o Brasil imperial pós-808, quando a cidade do Rio de Janeiro começou a ser, começou não, já tinha uma estrutura que promoveu a independência do Brasil mais tarde, e todas as políticas públicas que foram implementadas, elas tinham um arcaísmo como um projeto, o Brasil não podia ser um país desenvolvido, e aí eu pensando no dado que o Breguelet trouxe para a gente, em 1900, o Brasil era muito próximo do que a Inglaterra era em nível de desigualdade, é claro, a gente está falando aqui, alguns dados que eu peguei do trabalho dele, de alguns períodos de estruturação do capitalismo aqui no Brasil, no primeiro período ele chamou de formador ou capitalismo comercial, de 1776 a 79 a 1848, depois o capitalismo empresarial ou competitivo industrial, de 1848 a 1893, a gente já está chegando mais ou menos nesse período, 1893 a 1940, 45, nós temos o capitalismo monopolista imperialista e após 1945 até 1991 o capitalismo tardio ou monopolista financeiro de Estado, até onde? E agora a gente pode atualizar, depois de 1991 você passa a ter o chamado globalização ou capitalismo neoliberal, que acentua outras questões ligadas também à desigualdade e como que a gente pode pensar nessa metodologia de entender esses mapas de desigualdade aqui dessa região? Vamos lá, na verdade esse conceito, você tem uma relação muito forte entre a estrutura social e o espaço, o Milton Santos tem uma coisa assim, por exemplo, você tem um prédio, esse prédio é uma forma urbana, correto? Tem um prédio, para que serve o prédio? Então ele tem uma função, essa função só faz sentido se você pensar qual a estrutura econômica que tem por estar daquele prédio, por exemplo, vou dar um exemplo mesmo assim, o mercado, só existe mercado porque você tem uma estrutura onde as pessoas não produzem mais a sua própria comida, tem que ir lá comprar, correto? Isso na verdade tem história, quando é que você deixou de produzir comida e ter que ir ao mercado? Isso a gente chama de processo, ok? Obviamente que acontece, então você tem essa estrutura, processo, função e forma, então cada prédio que existe hoje, ele teve uma função em algum momento, por exemplo, há muitos casos, vou dar um exemplo assim, bem aí em Nova Iguaçu, onde é hoje a Igreja Universal, né? Era uma antiga fábrica da Pian, era uma fábrica de macarrão, de massas, quando a fábrica faliu virou um baile funk, era giro, chegou ele lá ali, Adriano? Onde era Nova Vida, por exemplo, era também uma fábrica, era Granfino, depois virou um baile funk, a Signos, e hoje virou uma igreja, e vou dar um exemplo em frente, em frente ela tem uma loja de bicicleta, essa loja de bicicleta era o restaurante do meu pai e a minha casa, né? E, assim, ali onde é Granfino tinha uma, era uma fábrica, né? Em frente, onde é Nova Vida, lá onde é Nissan, lá onde é Nissan, era a Engar, então tinha duas fábricas ali perto, essas pessoas almoçavam no instante do meu pai, o meu pai não ficou rico porque ele teve nove filhos, mandou todo mundo estudar, né? E com sete anos de idade meu pai faliu, eu não entendi porquê, né? Tinha que mudar, eu morava dentro do restaurante, né? Era o restaurante na frente da minha casa atrás, e fui morar em outro lugar, meu pai faliu, coisa e tal, ele virou vendedor, deixou de ser comerciante, passou a vender. E depois fui entender porquê, porque mudou a estrutura espacial do Nova Iguaçu, as indústrias tiveram que sair do centro, e fomos para onde? A Granfino foi lá para Dutra, e a Engar foi lá para Sepitiba. Então, na verdade, por causa da restruração econômica, houve uma restruração espacial e meu pai faliu. Algumas pessoas conseguiram mexer, outras não, porque meu pai perdeu os consumidores dele, né? Então, assim, a nossa vida pessoal, ela também é modificada por isso, e hoje em dia, onde era ali, ficou um tempão parado, só que quando construiu o shopping, mudou tudo de novo. Pô, imagina se meu pai tivesse com essa loja com o shopping ali perto, né? É. Hoje, a casa que eu morei, que era estudante, era uma loja de bicicleta. As lojinhas chechelentas que tinham ido do lado viraram, por exemplo, para vender roupas, coisa e tal, para tentar concorrer com o shopping. Então, toda aquela loja foi modificada porque o shopping apareceu. Agora, por que o shopping apareceu? São estruturações, por exemplo, que extrapolam a cidade. São estruturações do capitalismo mundial, rebatem no capitalismo brasileiro que rebatem no capitalismo carioca que rebate, por exemplo, no capitalismo aqui da cidade de Nova Iguaçu. Então, assim, para cada momento do capitalismo você tem um arranjo espacial. Então, as cidades brasileiras antigamente, será que você falou no Rio colonial, todo mundo junto, todo mundo junto ali. Quando você começa, de certa maneira, a cidade crescer, você começa a ter uma diferenciação de classes muito forte. Você tem pessoas ricas, pessoas de classe média e pobres e assim por diante. E, obviamente, isso não foi só aqui no Brasil, isso foi na Europa, na verdade, veio da Europa, você começa a criar o crescimento de classes perigosas. Aquele cara é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele é pobre. Ele é pobre, ele se alimenta mal, ele fica doente, a doença dele pode transmitir para mim. Então, é um perigo a doença. O engenismo vem aqui para tentar tirar o pobre doente de perto das pessoas ricas. E também, esse pobre tem potencial de revolta. volta e meia, na Europa, por exemplo, foram vários casos de revoltas populares. A mais famosa foi a Comuna de Paris, onde as pessoas dominaram a cidade de Paris num pedaço de sete dias. Resultado, né? Aí você tem que reformar a cidade. Em Paris, o que elas fizeram? Abriram grandes avenidas. Para que a grande avenida? Para poder passar os tanques à infantaria, porque era muito difícil brigar naqueles bequinhos lá da Paris antiga. Isso aqui no Brasil vem através da reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Ele vai arrebentar Rio Branco, abrir grandes avenidas. depois o Vargas, com a revolta do divorço, vai fazer a presidente Vargas. Vão demolir o morro do castelo. Para no lugar do morro do castelo, criar a esplanada dos ministérios. Aquela coisa assim, meio de inspiração nazista mesmo, né? O Getúlio Vargas, naquela época, ele pega aquela monumentalidade do nazismo, aqueles grandes prédios, aquelas grandes avenidas, para ter desfiles militares. Isso acaba dando para o Brasil. Então, na verdade, sim. A cidade vai ser estruturada. E, por exemplo, no centro de janeiro, o que você faz? Tira os pobres do centro. Você expulsa os pobres do centro. Da área central baixa, né? Aí os pobres, eles fazem o quê? Ó, tem que ir para algum lugar. Alguns vão ficar nos morros. E é isso de primeira favela, no Morro da Providência, atrás da central do Brasil. Que era o Morro da Favela, era o nome próprio. Quando começam a aparecer várias casas no morro, a favela desse nome próprio passa a ser substantivo comum. Eu me lembro que tem um texto muito interessante, ficado assim. Ele escreve no jornal. E a Mangueira virou uma verdadeira favela, com F minúsculo. E virou sinônimo de favela. Hoje o BGE não chama de favela, chama de aglomerado subnormal. Eu prefiro favela. Eu tenho comunidade que as pessoas usam, também não adianta nada. Já viu o sinônimo? Favela mesmo, não tem nenhum problema com a favela. Aqui na Baixa da Fluminense, eles vão fazer assim. Na Europa, eles vão criar os chamados bairros exclusivos. Porque eles acreditavam, piamente, isso aí começa na Europa, em que o espaço é que dá o caráter do homem. Então, se o espaço é ruim, como é que o homem vai ser? Ruim? Ruim também, né? Se você melhorar o espaço, você vai criar um homem bom. Por exemplo, lá vai inclusive criar-se um anti-urbanismo. Vai criar o que nós chamamos de suburb. O suburbio aqui no Brasil é pejorativo, nos Estados Unidos não. É verdade. Aquelas ruas bonitas, as casas gramadas. Aquele é o suburbio, onde você tem um espaço bom que vai criar pessoas boas. Até você ver aqueles filmes de psicopatas, ou então, Beleza Americana, que é o melhor filme, quem mostra que esse suburbio de gente boa não tem nada, né? Tem pessoas ruins em qualquer lugar. Mas isso é muito forte. Então, o que você faz? Se você tem um espaço bom, você é melhor das pessoas. No Rio de Janeiro, o que eles vão fazer, então? Criar os bairros, por exemplo, como Copacabana, Botafogo, Vila Isabel, a própria Tijuca, com terrenos, por exemplo. Vila Isabel é o melhor exemplo. Você faz um boulevard, uma rua com calçada. Isso não existia no Rio de Janeiro. Você bota a calçada que tem bairros e você vai trazer para o centro do Rio um aparato cultural, vai criar o teatro municipal, a biblioteca municipal. Tudo isso para quê? Criar um espaço onde as pessoas boas podem serem boas. Agora, e os pobres? Para onde eles vão? No Rio de Janeiro, eles criaram um loteamento popular, que é aquele famoso loteamento que você compra um terreno, não tem água, não tem nada, e constrói a sua casa do seu jeito, se vira. Você se vira para criar a sua casa e vai criar a sua casa do seu jeito. A diferença entre uma favela onde o cara constrói a casa e o loteamento é que no loteamento as ruas, pelo menos, são marcadas, os terrenos são marcados. Na favela, não. Na favela, o cara chega, ocupa um pequeno espaço, o cara vem do lado, ocupa para outro. Agora, não dá para dizer que é uma coisa desordenada e sem lógica quando todas as favelas são iguais. Como é que são as favelas? As favelas são assim. Aqui tem uma casa colada na outra, em cima já tem outra casa, em cima tem outra. Inclusive, depois, você cria um supermercado nas favelas, que é vender a laje. Tem um cara que mora aqui embaixo e vai vendendo as lajes. Aí você chega lá, tem casas de quatro andares. Todas as favelas são parecidas. Então, como é que essa coisa é desordenada e sem lógica? Como todo bairro, por exemplo, autoconstituição é iguais. Eu dava aula na UERJ, eu trazia meus alunos lá de São Gonçalo aqui para Nova Iguaçu. A primeira coisa que eles falaram, professor, isso aqui é igual mutuar. Professor, isso aqui é igual salgueiro. Eles identificavam a forma urbana e identificar a que tem do outro lado. Eu falo, é lógico, porque o processo que ele produziu é o mesmo. Você, seu avô lá, o seu pai comprou o terreninho, construiu a casa com a ajuda de amigos, na hora de virar laje tem aquele, você virar laje tem que dar uma comida para as pessoas. Então, tem aquele trocinho leve, uma feijoada, um morcotó, só depois de virar laje. Agora, eu trabalhei na sua casa, você tem que trabalhar na minha. Não precisa nem falar, isso é uma regra de ouro. E quem não faz isso, está fora. Então, você cria uma cidade assim. Aí, na rua, não tem vala. O que você faz? Você cria uma vala na rua para jogar água até lá, para jogar o esgoto lá no... É uma cidade construída pelas próprias pessoas. Aí, depois de um tempo, o Estado vem, através de pressão popular e começa a ceder. Até porque algumas coisas, por exemplo, é igual nas doenças. Algumas doenças são bem democráticas. Algumas são em veicuação hídrica. Se você pisar na vala, você fica contaminado. Outras são pelo ar. Por exemplo, a Covid se mostrou absolutamente democrática. Todo mundo achou, por exemplo, que ia pegar só em velho. Depois achou que ia pegar só em pobre. Hoje está morrendo pessoas ricas novas. Playboisado, daqui de 30 a 40 anos, está indo direto para o hospital. Os caras vão para as boáticas e tal. Estão lá, sendo entubados. Aí, se reage. Então, assim, na verdade, esse conceito de classe perigosa é assim, eu separo as pessoas. Eu jogo na periferia, eu jogo nas favelas. Só que é claro, é assim, todo mundo sabe que nas periferias e nas favelas há regras próprias. O cara manda a favela que não paga IPTU, não paga, não vai ter engato, um monte de coisa. É claro, o Estado não vai lá. Agora, quando é que a favela e a periferia viram um problema? Quando? As ações que acontecem na favela e na periferia extrapolam esse lugar. Enquanto as pessoas em terras, que estão se matando lá, as pessoas que estão fazendo ilegalidade lá, o Estado finge que não vê. Agora, quando esses problemas saem de lá, por exemplo, quando roubam um carro numa rua perto de uma favela, quando acontece, por exemplo, um assassinato, aí lembra que a favela é perigosa, aí começa a ter soluções para a favela. E algumas delas são impressionantes, tem gente que é inteligente mas fala besteira. Eu me lembro uma vez que um arquiteto famosíssimo, Paulo Cazé, foi assim, teve um tiroteio na Rocinha, claro, desceu o morro, os caras desceram o morro, pararam o carro, roubaram, foi assim, uma confusão danada. Na fuga, teve tiro, pegou uma pessoa lá que estava passando. Aí, soluções para a Rocinha, vamos pensar soluções para a Rocinha. Aí, a solução para a Rocinha transforma a Rocinha num bairro de classe média. Aí eu falei assim, como é que você transforma um bairro de pobres em um bairro de classe média? Só tem dois jeitos. Um, expulsa todos os pobres e coloca a classe média lá. Segundo, transforma todo mundo lá em classe média, ou seja, dá salário, educação, qualidade de vida para as pessoas. Não existe isso, as pessoas estão ali, pelas condições econômicas que elas estão aí e pelo papel dela no sistema. O único jeito de você mudar o conteúdo social de um bairro, ou é você tirando as pessoas e colocando outro grupo, ou então, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Claro que isso pode acontecer com o tempo, por exemplo. Às vezes, bairros de pobres, por exemplo, em Niterói era assim, em Piratininga era um bairro de gente pobre, de pescadores. O mercado imobiliário foi entrando lá e foi substituindo os pobres de lá para uma população rica. Demorou 10 anos, 20 anos. De um dia para o outro, não tem como você fazer isso. A não ser que você derrube toda uma vila e construa um condomínio de luxo no dia seguinte, no ano seguinte. Então, assim, essas coisas, por exemplo, elas acabam, assim, se eu separei o pobre, ao separar o pobre, você é onde o pobre está. E, assim, quando o pobre sai do seu lugar, eu estou vigiando. Por exemplo, você vem aqui na Zona Sul, vai no Rio de Janeiro, você tem polícia em cada esquina. Eu, por exemplo, eu não tenho principalmente, porque eu não tenho cara de bandido. mas eu vejo a molecada passando assim, né? O meu filho, por exemplo, já é lido. O meu filho, quando vem aqui, ele vai a algum lugar, imediatamente já tem um policial olhando para ele, vê o que ele está fazendo, porque ali não é o lugar dele. Então, você tem um sistema de vigilância, correto? Então, você tem vigilância e controle nos áreas habitadas pela sociedade formal e você controla os muros através de várias estratégias, inclusive, criação das UPPs, de DPOs e assim por diante. Ou seja, você está ali para quê? Não é para proteger a população local, é para proteger a população daqui de baixo e as pessoas que estão lá. Essa sempre foi a estratégia. Isso aqui, por exemplo, na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos você tem guetos, por exemplo, é coisa impressionante. Aqui no Brasil, se uma pessoa negra fica rica, ela pode comprar um apartamento na barra e morar no condomínio. Nos Estados Unidos, você nem pode fazer isso, porque assim, há um constrangimento, há um certo constrangimento que o cara chega lá e não vai vender para você. E não é só ser negro não, tá gente? A gente é aqui, por exemplo, eu me lembro muito de Bacurau, aquela cena dos motociclistas, né? Falar, a gente é do Sul, a gente é igual a vocês, logo depois os caras matam a pessoa. Dei um spoiler. Nos Estados Unidos, se eu for morar nos Estados Unidos, eu lá não serei branco, lá eu serei um latino. Eu vou ser latino. Eu assim, a não ser mais com as costas bonitas, como em Nova York, eu posso achar. Agora, se eu chegar lá, numaquela cidade do meu oeste, for tentar morar no bairro dos caras, eles não vão permitir. Ou vão permitir e vão ficar de olho em mim o ano inteiro. Em mim e nos meus filhos. E qualquer coisa errada que acontecer, é culpa de quem? É do latino que está ali, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essa segregação no Brasil, aí alguém fala, me pergunta aí, tem segregação racial no Brasil? Aí, tem segregação no Brasil? Racial. Racial, né? Tem sim. É só pegar o mapa que eu mandei para você. Nos últimos mapas. Vamos lá. Qual o número desse mapa? Ah, é o 15, se não me engano. 15. Então, é um dos últimos. Você lembra a cor dele? Ele é aquele que tem em tons, ele é branco, tem uns tons marrons e pintinhas azuis e marrons. Ah, acho que eu achei aqui. Pera aí. 15. A gente tem coisas que, por exemplo, a gente fala, assim, não percebe, quando você vai e faz uma pesquisa, acha um dado, aí você consegue mostrar isso. Acho que é o mapa, lá o 13, 14 ou 15, um desse daí. Eu vou mostrar isso aqui, você confirma para mim para ver se é isso. Esse mesmo. Dá uma olhadinha. Esse mesmo, né? É. Então, vamos lá. Pode dar um zoom, vai dando mais, um pouco mais. Mais um pouquinho. Tá, agora faz o seguinte, joga um pouquinho para cima. Para aparecer ali a zona 5 de janeiro. É. Aí, olha só. Aí, para aí. Como é que lê esse mapa? Aí, tá bom. Como é que a gente lê esse mapa? O que está em azul, azul, esses pontinhos azuis, isso aí, por exemplo, é um dado, é um site que pegou, através do IBGE, os dados, que é o chamado Patadata. Ele pegou os dados e fez o seguinte. Cada bolinha azul desse, é um pontinho? São milhares, são milhões de pontinhos. É uma pessoa branca. Ok? O que está em marrom são pessoas pardas ou negras. Então, olha, por exemplo, ali na direção da Zona Sul, Copacabana e Ipanemobarra. Aí, exatamente, você está aqui. É. Olha o cursorzinho aqui. Não, aí não. É a Cidade de Deus. Aqui, ó. Olha a Barra da Tijuca. Aqui, ó. Praticamente, população mais diretoriamente branca. Agora, pega aqui em Belforrojo. Lá no norte aqui do mapa. A parte de cima do mapa. As pessoas majoritariamente negras. E aí, se você der um zoom, agora dá um zoom bem grande assim, Belforrojo. É, vai dando um zoom. Vai dando um zoom. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. Só dá uma puxadinha para cá, assim, ó. Para a direita. Para pegar a Nova Iguaçu ali. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. para aí. Estão vendo uma manchinha azul ali? Lá no canto superior esquerdo? Ali é o centro de Nova Iguaçu. Aqui, né? Quantos homicídios aconteceram aí? Nossa, bem pouquinho, né? Agora, olha aqui, por exemplo, em Belforrojo, onde a população é majoritariamente negra e parda. Aqui, ó. É essa área aqui, ó, pessoal. Sim. Olha aqui o chapadão. Quando você pega na Zona Sul, agora, joga um zoomzão, né? Sobe o mapa todinho. Vai subindo, vai subindo. Olha a Barra da Tijuca. Olha a quantidade de homicídios. Ah, aqui tá ótimo, ó. Mais um pouquinho. Olha aqui a Rocinha. Olha aqui, por exemplo, o Leblon, Ipanema. Não morreu ninguém no Leblon, Ipanema. Olha na Rocinha. É, você vê aqui, ó, Sabe quem matou essas pessoas? Foi a polícia. A polícia não mata ninguém na parte de baixo. Agora, nos morros, isso assim, ó. Você pega, por exemplo, do Leblon, do Leblon pra... Olha o São Conrado pra Rocinha. É só atravessar a rua. Lógico que a São Conrado, a polícia não mata ninguém. Do outro lado, na Rocinha, mata um monte de gente. E quem é que mora na Rocinha? São negros e pardos. Então, a gente pode ver que a cor da pele determina onde moram as pessoas. Se você pegar esse mapa e botar junto o mapa de renda, vai dar exatamente a mesmíssima coisa. Então, na verdade, no Rio de Janeiro, você tem, assim, nos bairros, por exemplo, da Zona Sul, lá da Barra da Tijuca, e assim, na Tijuca, nos centros, por exemplo, no centro do Meia, no centro do Nova Iguaçu, centro de Campo Grande, centro de Caxias, centro de Niterói, você vai ter uma população majoritariamente branca. A partir dali, você tem um gradiente decrescente de renda, de escolaridade, de qualidade de vida, de esperança de vida e também, né, de perigo de morrer. Quem mora em Belfort Roxo tem seis, tem dez vezes mais risco de morrer que quem mora, por exemplo, em Copacabana. Tanto morrer por parte de, né, de guerras civis, né, morrer num... Lá, Tocino, é muito baixo no Rio de Janeiro, com 70 em 10 anos. Assim, é muito pouco, né. Então, assim, aquela chance de levar um tiro do bandido é muito baixa na cidade do Rio de Janeiro. Na Zona Sul é zero. Nunca morreu ninguém de latrocínio aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Enquanto que em Belfort Roxo já morreram mais de 30. Então, é perigoso ser morto por um bandido e muito mais perigoso ainda ser morto pela polícia, pelo fato de você estar ali, né. E qual é a cor da pele dessas pessoas? Então, assim, você tem um branco rico, né, escolarizado, tem curso superior. Na base do que tem lugar é que 70% da população adulta com mais de 25 anos tem curso superior. em Japeri tem lugar que é 0,4. Ou seja, apenas 4 pessoas em mil tem curso superior. Enquanto que na Barra você teria 780 pessoas em mil. Ou seja, as pessoas não têm acesso também à educação, não têm acesso à escolaridade, não têm acesso à água, saneamento, né. E a mortalidade infantil, como eu falei pra você, que é inversamente esse mapa. Esse mapa não, né, é o mapa de renda. Em Japeri uma criança tem 6 vezes, né, a chance de morrer antes de morrer de idade é 6 vezes maior de uma criança que nasce na Barra. Essa é uma desigualdade que foi construída há muito tempo. E quando você bota os dados de criminalidade em cima, você entende por quê, né, onde que se mata, onde é e por que que se mata. Você separa as pessoas e passa a controlar. Quando elas fogem no controle, você mata as pessoas. E tem alguns dados, claro, que são muitos dados, mas um, por exemplo, me chamou a atenção. aqui na Barra da Tijuca, para cada pessoa que a polícia mata, ela prende 500 pessoas. Então, ela prende 500 pessoas e mata uma, ok? Deu para entender? Deu. E o contrário acontece nessas regiões que tem mais pontinhos, né? Em Belfor... É, mas assim, esse é outro mapa que não está aqui, não. Em Belfor Roxo, para cada pessoa que a polícia mata, ela só prende 9. Então, para a polícia matar alguém na Barra da Tijuca, ela tem que perseguir, tem que ser 500 pessoas. Em Belfor Roxo, a cada 10 pessoas, uma ela já mata e vai prender os outros 9. Ou seja, aqui você prende, leva para julgamento, investiga, coisa e tal, monta processo, e depois se faz com o cara. Pode ser prisão, às vezes pode responder em liberdade. Na Baixada Fluminense, no Alemão, na Maré, não tem essa chance. Você mata primeiro e investiga depois. É muito comum, né? O cara morreu, a primeira coisa que faz, vai olhar a ficha criminal dele. Aí você achar que um dia ele roubou um pão doce na padaria, pronto, já está justificado de ter matado o cidadão, era bandido. Aí você vê um caso hoje, um rapaz da Crimes Financeiros, o cara foi preso 400 vezes, tem 400 anotações do cidadão para o estelionato. 400 anotações. Nossa, chega a ser incrível, né? Ele estava solto. E vai ser solto de novo. Porque vai pagar o advogado, vai entrar com a Beproscópia e vai poder responder em liberdade. Esse cara cometeu 400 crimes. Agora, o crime de estelionato, ele é pior do que, por exemplo, entregar uma droga em troca de dinheiro para alguém? Ele é pior do que roubar, por exemplo, um tênis de alguém na rua? São perguntas que a gente pergunta. Uma moralização desse tipo de coisa, né? Sim. Qual o valor que você dá, por exemplo, em determinadas criminalidades? Certas coisas são punidas com a morte. Outras, não. O juiz é quem está ali na hora, né? Sim. É o tribunal de pequenas causas, né? O tribunal de rua. O cara é... Ele é o cara que prende, é o cara que investiga, é o cara que julga, é o cara que cumpre a sentença. Isso em questão de segundos. Às vezes, o garoto está passando, o cara dá um gol, não é bom forroso, né? Se ele passar de moto, o cara já virou e atirou. Eu duvido o guarda fazer isso na Barra da Tijuca. Passar alguém de moto e dar um tiro. Até porque pode ser um morador ilustre lá que não usa nem capacidade para andar de moto, que a gente sabe onde é. Aí tem um outro lado. Inclusive, tem exemplo de político, né? Presidente, de governador que... E a questão do tratamento, né? Por exemplo, lá no Jacarezinho, eles mataram 29 pessoas e apreenderam seis fuzis. Não foi isso? Sim, sim. Na Barra da Tijuca, não foi na Barra, foi a gente que foi até nem encantada. Na casa de um amigo daquele cidadão que é acusado da morte de Marielle, aliás, ele é o paciente de Marielle, só não sabe quem mandou ele matar. Pegaram 117 fuzis. Quantos tiros deram? Planejamento, né? Mas o plano é prender o cara e o fuzil. Na outra, não é prender o cara, é matar o cara e se por acaso ele tiver fuzil, você pega. É diferente a perspectiva. Ou seja, 117 fuzis e o cara está respondendo a liberdade, tá? Já está respondendo a liberdade. O que é mais absurdo ainda. Mais absurdo ainda. Você entra pra matar, tu pega meia dúzia. Por que que você não aprende 100 fuzis antes de entrar nas favelas? É o que o Brizola falava, né? O Brizola tinha umas coisas ótimas, né? Aquela assim, você acha que a educação é a cara experimenta a ignorância, né? O custo da ignorância. Essa é a primeira frase dele. E a segunda é, o Rio de Janeiro não produz armas nem drogas. Como é que elas chegam até o Rio de Janeiro? Não adianta ficar aí buscando a favela. Você tem que evitar que ele chegue. Por onde ele chega? Chega pelo aeroporto, pelo porto, pelas estradas, né? Agora, tem muitas disparidades que não são bem exploradas nesse sentido, né? Por exemplo, a gente vê, às vezes, as pessoas sequeladamente defender certo tipo de política pública, né? E ainda dizerem que certo tipo de coisa é faxina, né? Agora, é como se fosse uma segmentação dessa faxina. Você direciona, né? Um direcionamento dessa faxina através de pensamentos que geram desigualdade, né? É fruto de um processo que é o acúmulo dessa grande desigualdade. E aí, tem mais mapas para a gente... Tem um monte de mapas aí. Você pode escolher, por exemplo, tem um das balas perdidas, que eu acho que é depois desse. Por exemplo, o medo de alguém levar uma bala perdida, né? De matar uma criança. Bala perdida, achei aqui. Peraí, vou colocar aqui pra gente. Só um minutinho. Só um detalhezinho. Antes de falar, como é que você constrói essa imagem? Como é que você constrói a imagem do ódio ao outro? Tem um filme muito interessante, uma série muito interessante chamada Black Mirror. Você já ouviu falar? Nossa, já, já. Vejo Black Mirror. Um episódio chamado Reengenharia. É um de mais fantástico. É um soldado em que ele é chamado para matar os baratas, que são coisas monstruosas que estão aterrorizando a população. Quando ele chega lá, um deles, vou dar um spoiler, tá? Joga um facho de luz na cara dele. Aí, depois, quando ele tira assim, ele olha de novo, ele não vê mais um monstro, ele vê uma pessoa. Ele descobre, na verdade, aquele óculos, emite para o cérebro dele uma visão daquela pessoa como um monstro. e aí justifica matar a pessoa. Quando ele vê que a pessoa é humana... É o leão desse episódio, sim. Quando ele vê que a pessoa é humana, ele hesita em matar. A nossa polícia e a nossa sociedade, ela existe uma programação através da mídia, através, por exemplo, até da educação, de falsos trabalhos científicos, que vão desumanizar essas pessoas. Então, matar essas pessoas, as pessoas merecem a morte. E, assim, uma vez eu tinha um colega meu que era policial, tem um caso em Nova Iguaçu, não sei se lembra, de um rapaz, um soldado do BOPE que foi morto ali perto da Artipão. Na verdade, em frente ao posto ali no viaduto. Bom, o caso é bem claro. O garoto saiu da festa, da balada, bateu com o carro, fugiu, o policial foi atrás dele, quando pegou ele, ele chamou o cara que estava no posto e o cara que estava no posto matou o policial. O policial se entregou, botou a mão no chão, o cara matou o cara assim mesmo. Tudo bem. Na mesma semana, mataram um policial, uma PM, lá no juramento, no morro desses aí. A polícia foi lá e matou cinco. Aí, assim, meu amigo que é policial estava justificando entrar no morro e matar cinco pessoas. Porque, não, o que mataram meu amigo, a gente foi lá, eu falei, bicho, por que que então vocês não sobem aqui à rua, vá lá no condomínio e mata cinco, porque o menino está lá. O menino que mandou matar o seu amigo policial está lá em cima. Vá lá e mata cinco, porra. Aí, não, mas não é assim. Falei, mas não é assim, então como é que é? Você justifica matar cinco pessoas que você nem sabe se tiveram relação com a morte do seu amigo e é aqui que você sabe que o cara teve relação com a morte do seu amigo e você não tem lá coragem de matar esse rapaz nem a família dele? É uma mentalidade que é formada em torno dessa perspectiva dele que ele está tomando. Por que que ele não for matar o garoto branco mas pode matar cinco garotos pretos? De que ele nem sabe que ele tem responsabilidade na morte, mas se está lá no morro é culpado. Agora o menino branco, o colega dele, ele ignora. Dá um zoom aí agora. É esse aí. Não, dá bala perdida nesse não, é o próximo. Ah, tá. Então vamos lá. Aí. Não, volta, volta. Não, passou de novo. Volta de novo. Mais um. Dá um toquezinho que está devagar, vai. É esse? Não, é o próximo. Você foi nele e depois já vai. Mais um. Aí, esse aí. Dá um pouquinho de zoom. Mais um pouco. Aí está bom já. Está bom aí. Já está bom. Seguinte, como é que significa isso? Como é que lê esse mapa? Eu peguei o mapa de qualidade de vida, o famoso IDH, correto? Áreas em azuis são áreas onde as pessoas têm alta qualidade de vida, ou seja, tem boa renda, boa educação e boa saúde, ok? Depois vem um verde clarinho, depois vem um amarelo, laranja, e os piores lugares são em vermelho. Está legal? Dá uma olhada. Aí. Aí está bom. Só mais um pouquinho. Só uma subidinha. Para mostrar. A única morte que aconteceu sobe um pouquinho ele assim. Para mostrar Copacabana ali. Aí está bom. Está bom aí. Por exemplo, a única morte de bola perdida foi aqui, entre Copacabana e Ipanema. Só que isso aqui é o Morro do Cantagalo. Foi no Morro que a criança morreu, não foi no asfalto. Agora, olha os outros. Todos os outros crianças que morreram, que é a bolinha preta, ou ficaram feridos, foram aonde? Em áreas de baixa qualidade de vida. Elas habitadas por pobres. Porque aqui na barra, nessas áreas ricas, Tijuca, coisa e tal, a polícia, ela não troca tiro com bandidos? Por quê? Porque esses tiros, é claro, pode pegar alguém que esteja passando. Imagine, por exemplo, se pega uma pessoa, ela já pegou uma vez, não é? Nós tivemos uma vez que pegou uma menina, a Gabriela, na época que criou-se o movimento Sol da Paz, sete e tal, que é uma grande repercussão. Foi uma menina de 14 anos que acabou morrendo com esse tiro de bala perdida. Como também ficou aquela Luciana, que agora acho que é vereadora, ou deputada estadual. Agora, essas crianças todas aqui, o risco de uma criança na zona sul do Rio de Janeiro. Eu botei criança, por quê? Se eu botasse um adulto, podia um dizer, ué, mas é adulto, sabe lá o que ele fez, será que foi bala perdida mesmo? Então, criança aí não dá, né? São crianças de 10 anos de idade, se bem que ainda tem gente querendo investir em um bom dia. Tem, tem gente que acha que tem a ver. Todas essas crianças morreram em áreas de conflitos. Ou seja, em áreas onde a polícia entrou atirando. Comprovadamente, de cada 10 pessoas que morrem em bala perdida, pelo menos sete, sete, sabe-se que veio da polícia. É isso, a polícia, 70% das balas perdidas veio de arma da polícia. Como você consegue identificar? Quando você consegue identificar, é da polícia. Aí a polícia falou o quê? Que foi um traficante que atirou os atirados de volta. Na verdade, assim, você olha, por exemplo, os casos, igual em Caxias, morreram na porta de casa. Porque a polícia atirou lá. A polícia atira aqui na Barra da Tijuca. Olha lá, em 10 anos, isso é 10 anos, gente. A polícia nunca matou ninguém com bala perdida na Barra da Tijuca, nem na Zona Sul. Só mata pessoas com bala perdida em áreas habitadas pelos pobres. Pobres, negros e pardos. Porque imagina se essa bola pega, por exemplo, uma criança branca, filha de alta, classe média ou de rico. Então, isso, por exemplo... Aí a repercussão é diferente, né? Aí eu digo, isso não são acidentes. Isso aí são resultados de uma política bem clara. Eu entro, atiro primeiro, depois eu pergunto. Claro, se eu atiro primeiro e pergunto, não olho para onde estou atirando, a chance de pegar numa criança é muito grande. É igual o cara, por exemplo, que reclama que foi atropelado depois de atravessar 10 vezes e vindo ao Brasil de olho fechado. Olha, dá para dizer que foi um acidente? Não dá. Um cara que corta, por exemplo, uma curva, corta uma curva, bate de frente com o caminhão. Foi acidente? Claro que não pode ser acidente. O acidente foi não ter atido, acidente, né? A exceção foi não ter batido de frente com o caminhão. A mesma coisa aqui. Você não matar ninguém quando você atira, é que é exceção. Quando você atira alguém, vai ter entrar alguém entre você e a bala. A bala vai entrar entre o lugar que você atirou. e aí a gente vê claramente que, assim, até nisso, as crianças nessas regiões, elas estão muito mais correndo risco. Ou seja, corre risco de morrer de doença, de falta de hospital, de alimentação inadequada, e a mortalidade de frente é altíssima, e ainda corre risco de morrer com bala da polícia ou de tiroteio entre quadrilhos. Também acontece. Agora, isso acontece por quê? Porque tem armas demais na rua. E qual a solução? Dar mais armas para as pessoas. É, pelo menos, é isso que a galera tem defendido, né? Que o armar a população é a resolução dos problemas. Sim. Agora, é assim, em português, bem claro. É assim, se você pegar a quantidade de latrocínios, você tem, por exemplo, teve 36 mil homicídios no Rio de Janeiro, na região metropolitana, em 10 anos. E apenas 140 latrocínios em 10 anos. Olha a diferença. O que é um latrocínio? Quando alguém, a princípio, reage a um assalto. Concorda comigo? Sim. Assim, claro. Não sabe se o cara reagiu. Então, o cara ficou nervoso. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro teve mais de 200 mil roubos. De 200 mil roubos e assaltos no Rio de Janeiro, 140 terminaram com a morte da vítima. Agora, quando você pega entre os policiais, já é o contrário. Entre os policiais, por exemplo, para cada, assim, para cada policial que morre combatendo bandidos, morrem dois em serviços. E boa parte dele em reação a um assalto. É o cara que está armado. Porque, assim, você vai ter certo de chance, né? Sim, claro. Porque, assim, eu sei de dois casos. Um caso, por exemplo, um vizinho meu morreu assim. Ele foi assaltado, os caras pegaram o negócio dele. Quando o cara virou as costas, ele pegou a arma dele para dar tiro nos bandidos. Só que a arma dele não era usada há 20 anos. Aí, o que aconteceu? Quando ele foi atirar, a arma não funcionou. Os bandidos voltaram a ser ah, se ele mataram, depois deram um tiro nele e mataram ele. Porque a arma te dá sensação de achar que você pode reagir e você acha que você vai atirar primeiro. Né? É assim, aí, óbvio, uma vez eu tive uma discussão, aí eu, um parente meu, aí eu fiquei assim, imagina assim, olha só, está eu e ele. Nós dois somos bandidos. Eu estou armado e ele não está. Você está com arma. Você atira em quem primeiro? Ele. Ah, é o cara que está armado. Beleza. Eu sou um bandido e estou assaltando você. Está você e mais um. Eu percebo que você está armado. Em quem eu atiro? É. Porra, se o cara achar que você não está armado, ele não vai atirar. A não ser os psicopatas. Mas psicopata não adianta, né? É uma minoria. Independente disso, vai agredir. Às vezes a pessoa não pode, mas em geral, os psicopatas, assim, eles tem outros, não saem pela rua assaltando e dando tiro. Eles matam as pessoas de outro jeito. Só ver os filmes aí sobre o serial killer, você vai ver que o cara não usa arma na rua para ficar matando as pessoas. Então, assim, é uma coisa que até estatisticamente você consegue dizer para o cara, é muito mais perigoso você andar armado do que você andar desarmado. Se é desarmado, vai perder seu celular, vai perder seu dinheiro, seu carro. Você, armado, corre muito mais risco de perder a vida. Então, mas as pessoas sempre acham que elas vão estar armadas e que elas vão conseguir atirar primeiro. É uma dedução de senso comum, né? De senso comum que as pessoas simplesmente negligenciam as informações. Olha, tantas pessoas morreram tentando reagir. Tantas pessoas morreram por causa de portarem armas de fogo em determinadas circunstâncias. 200 mil roubos não acabaram em morte. Apenas 140 acabaram em morte. E nesses 140, metade foi a pessoa tentando reagir. É, para você ver. É, assim, é o que eu falo assim, o grande problema é como é que você consegue trazer isso para as pessoas, fazendo refletir sobre isso. para minimamente, é assim, pensar assim, de maneira mais sistêmica e mais a longo prazo. É, 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 assim, alguns membros são ótimos, né? Quando o cara fala assim, você acha que vai acabar com o tráfico e a criminalidade quando matar o último bandido? É um questionamento, né? O que acontece? Você matou as pessoas no jacarezinho, você matou 21. O que mudou no jacarezinho? Mudou nada. O Estado entrou lá? Às vezes acontece se você matar os traficantes e entrar a coisa pior, que é a milícia. Uhum. Oi. Eu cheguei em 2007, quando teve aquela operação Pão e Pau, você lembra que eles fizeram lá uma outra, uma pequena chacina lá na, pequenas aspas, né? Lá no, no alemão, eu estive lá junto com uma visita com as comissões da OAB, da Assembleia Legislativa, né? Cerca de quatro dias, três dias depois. E assim, fora a gente vê a brutalidade, né? O uso de granadas dentro de casa, granadas de efeito, efeito moral, mas que criavam um estrago também físico, né? Porque jogava uma granada numa sala, em que era sala, cozinha tudo junto e quarto tudo junto, né? E assim, completamente normal a rotina do controle do narcotráfico no território. Passamos por barricadas, passamos por gente fusil, passamos por gente traficando, de maneira completamente normal, entendeu? A gente já sabe dessa não eficácia da guerra às drogas e o que eu acho relevante, gente, no seu mapeamento, né? Somente, que tem o foco também na Baixada Fluminense, você bem falou logo no início. Em 2007, quando a gente sistematizou a Concausa, por exemplo, uma dificuldade, isso também foi antes da implantação aqui do campus, né? Do IEM, da UFRJ, da UFRJ, da Rural aqui, antes da criação do Cedim, entre outros. a gente praticamente não tinha dados da região. Talvez o único estudo, não é estudo, é o livro do, que virou o livro do Zé Claudio Alves, né? Do Chicão, que era, foi uma fonte quase única da gente, havia pouquíssimo, eu acho que a gente avançou bem. Então, eu acho, assim, muito relevante essa sua, esse mapeamento, somente desses últimos dez anos, né? Porque a gente tem muita coisa aí, como o Peter falou, da larga ocupação da Baixada, da década de 40 até a década de 1970, e as consequências disso, os conflitos sociais na década de 80, o aumento da guerra das drogas, a corrida armamentista e controle territorial da década de 90, e, deve saber, a instituição acompanha de muito perto as pessoas, né? Os familiares da Jacinda da Baixada, que é a maior de Estado, né? É triste ostentar isso, é a maior de Estado, e a situação, foi uma situação tão absurda, né? Da que aconteceu, né? Os policiais passarem abordando qualquer pessoa e assassinando qualquer pessoa, crianças, inclusive. Então, assim, esse mapeamento, ele é de extrema relevante, e o que você falou também em relação à associação com o racismo, a gente, já há bastante tempo, tentamos fazer isso até numa conversa com o professor do consulado, através de vários consulados africanos aqui, mas com o consulado especificamente de Cabo Verde, né? Que quase todas as questões de conflito que levam à violência, ela tem como morte a questão racial, da construção, né? Desse, desse apartado continuado, apesar, consequência, dos 300 anos de economia baseada na escravidão, na mão de obra, de pessoas aqui. E aí, eu queria botar, botar ver os dados, assim, porque isso corrobora, você visualiza uma coisa, que a gente falou um pouquinho antes aqui da live, que era o que a gente vê no dia a dia. Então, esse mapeamento tem uma importância enorme. Eu queria só botar esse adendo aí, tá bom? Beleza. Vou colocar mais um mapinha aqui da nossa, do nosso querido Breguelé, para ele comentar também. Deixa eu ver aqui, eu vou dar um mapa, sugeri que você bote aí. Fala aí, fala o número que eu... Eu tava preparando aqui o de... 13. 13, bote 13. Também é uma coisa interessante, para a gente comentar aqui. É o Facções. Ah, era esse que eu tinha acabado de abrir, mas fechei. Pode abrir esse aqui, esse é muito interessante. Vamos lá. Facções e homicídio com intervenção policial. Só confirma se é esse aqui que vai entrar agora. Esse mesmo. Dá um zoom aqui, vai dando zoom aí. Vai dando zoom e centraliza ali na baixada um pouquinho. vai, vai dando mais zoom. Mais um pouquinho. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom. Aqui é o seguinte, esse mapa, por exemplo, ele é produzido por... Tem algumas ONGs que fazem isso. Esse aqui, por exemplo, peguei lá do Núcleo de Estudo da Violência da USP, baseado, por exemplo, na divisão territorial. O que tá em azul é a área dominada pela milícia. O que tá em vermelho é o comando vermelho. Em verde, a gente tem, por exemplo, o terceiro comando e amarelo a ada. Cada pontinho preto desse é uma pessoa que foi morta pela polícia. Dá uma olhadinha, por exemplo, nas áreas em vermelho. Olha a quantidade de pessoas que foram mortas pela polícia nas áreas em vermelho. Agora, olha, por exemplo, nas áreas em azul. Tá dando pra perceber? Olha o Jacarepaguá aqui, ó. O Jacarepaguá, então, que é hoje, é o epicentro. Igual a quem Jacarepaguá. Olha aqui na Rocinha, por exemplo. E as áreas em branco são áreas onde há um domínio específico. O Jacarepaguá, o 18º Batalhão, ele tá ali, ele praticamente não matou ninguém nas áreas dominadas pela polícia, pela milícia. Mas na área, por exemplo, da Cidade de Deus, a quantidade de mortos é imensa. Como é, por exemplo, lá no Chapadão, como é no Alemão, como é, por exemplo, na Maré. Nas áreas de milícia, até parafraseando aquele deputado que falou do Paulo Guedes, que ele era uma tchutchuca com os banqueiros e um tigrão com os servidores públicos, é isso. A polícia é uma tchutchuca nas áreas de milícia. Sim. E um tigrão nas áreas de transporte. Nas áreas do tráfico, ela entra atirando. Nas milícias, não entra atirando. Isso são 10 anos. Não é um ano nem dois, não. Então, na verdade, assim, por que, por exemplo, aí eu pergunto, a milícia não é crime? É ou não é? Primeira coisa, tem que decidir. A milícia é crime ou não? É, é um crime. É crime. São criminosos. Como é que se trata criminoso? Aí tem que ver para se tratar criminoso. Se a gente tem leis direcionadas a certo tipo de conduta, se há uma conduta, tem que ser cumprida aquilo. Acaba o que? Acontecendo o quê? A execução de crimes que determinadas pessoas, determinadas entidades governamentais ou políticas determinam que aquilo é ou não moralmente aceito. E o Facebook tem uma coisa interessante, porque é o seguinte, no Facebook estava lá assim, nesses bate-papo lá, só aquela excursão de jacarezinho, aí na mesma época, no mesmo dia, teve uma operação lá na região da milícia em que não morreu ninguém. Prenderam as pessoas. Aí o cara assim, ah, mas também a milícia não atira na polícia e no tráfico atira. Aí eu falei, vem cá, como é que a milícia contém um poder numa área e ela consegue expulsar traficantes? É pedindo com licença, por favor? Os traficantes que infusam é muito pesado, como é que a milícia consegue conquistar esses territórios? com pistolas, com revólver? Então a milícia tem fuzis. Agora, por que a milícia não atira na polícia? É isso que tem que ser investigado. Eu tenho opinião. E alguns dados comprovam isso. A quantidade de policiais que já foram presos, condenados e julgados por associação à milícia é imensa. Então, toda vez que se faz uma operação, o cara sabe que a bruxia vem, ninguém vai esperar a polícia com um fuzil para dar tiro neles. É bem claro. Agora, no tráfico não, a polícia entra tirando. Porque assim, de novo, eu pergunto, como é que a milícia consegue estabelecer territórios ocupados pelo tráfico sem armamento pesado? E aí que você, quando olha, a apreensão de fuzis na área de tráfico é imensa. Na área de milícia, não tem fuzil apreendido? Como é que você não tem fuzil apreendido na área de milícia? Como é que a milícia mantém um poder numa área violenta do Rio de Janeiro, com traficantes armados até os dentes? Ela consegue manter ali sem armas pesadas. Ah, ela tem armas pesadas, então, não tem? Então, por que que eu não consigo apreender um fuzil, um mísero fuzilzinho numa área de milícia? São essas questões, porque assim, você fala assim, de vez em quando eu tenho paciência e eu ainda discuto, às vezes eu perco a paciência e mando o cara catar corquinho na esquina. Eu faço as perguntas para os caras, me explica, olha aqui a cidade de Deus, cheio de fuzil lá dentro, correto? Como é que a cidade de Deus consegue, por exemplo, por que que os traficantes da cidade de Deus não dominam toda essa região se eles têm muitos armamentos mais pesados? Por que que a milícia consegue cercar a cidade de Deus? É acordo? É, ó, não é ataca aqui não, né? Ou seja, por que que os traficantes da cidade de Deus não conseguem dominar as agências da milícia? Só tem uma coisa plausível, a milícia está tão armada quanto o tráfico. Exatamente. Então, por que que a milícia não tem seus fuzis apreendidos? Por que que a polícia não consegue apreender um mísero fuzil na área da milícia? Ou, assim, meia dúzia. Campo Grande, por exemplo, tem uma população do tamanho de Belfor Roxo. A polícia só matou nove pessoas lá. A média é cinco por ano. Em 2020 matou uma, é mais nove. Enquanto que em Belfor Roxo, cada policial que morreu matou 293, para cada policial morto em Belfor Roxo, matou-se 257 civis. É perigoso ser policial em Belfor Roxo? É isso? Porque assim, qual a desculpa? Ah, eu matei o bandido porque o bandido matou o policial, não foi? Não foi desculpa lá no Jacarezinho? É. Em Belfor Roxo, para cada policial morto, foram dois policiais mortos em dez anos somente. Somente dois policiais morreram em serviço em Belfor Roxo nos últimos dez anos. e a polícia matou 540 pessoas. Ou seja, para cada policial morto, ela matou 257 pessoas. Enquanto em Campo Grande, não matou nove pessoas. Por que a polícia não mata a gente em Campo Grande e mata em Belfor Roxo? É só ver, olha a cor de Campo Grande. É toda azul da milícia. Agora, bota ela em Belfor Roxo. Baixa um pouquinho aí. Ela não precisa não, é só olhar aqui no alemão, nas áreas em vermelho. Belfor Roxo só tem uma pequena área que agora está em controle da milícia. Agora, a maior parte, por exemplo, está sob controle do tráfico. É onde tem uma quantidade de mortos. Olha só ali, na área da milícia quase não tem mortos. E os que tem aí, provavelmente foi a época de tráfico. Essas mortes podem ter sido na época que o tráfico estava lá. Então, você tem uma política clara de, com tráfico, eu acho de um jeito. E com a milícia, eu vou agir de outro jeito. E com os cidadãos, por exemplo, na área inclusiva, na sociedade inclusiva, lá em Copacabana, em Ipanema, centro de Nova Iguaçu, eu não vou nem pensar em entrar atirando. A polícia tem, acho que em dez anos, ela matou duas pessoas na delegacia de Nova Iguaçu ali. Olha os pontinhos ali. Se você pegar, por exemplo, é onde? É lá, mais no lado da Alvorada, lá do Moquetá, Rancho Novo. Na área central, do outro lado, do outro lado que a gente conhece, Nova Iguaçu, nunca matou ninguém. Lá, se aparece alguém assaltando, ela é presa. Pode até desaparecer e aparecer morto em outro lugar, mas lá não. Porque o risco de você dar um tiro ali, por exemplo, nas ruas da... Imagine você entrar atirando, por exemplo, ali onde tem um piscipasta, né? A piscipasta de noite. Qual a chance de pegar em alguém? E esse alguém... Alguém significativo, né? Alguém que tem amigos, tem parentes vivos, é importante. Então, ela não atira. Conheço algum político. Não precisa muito não, por exemplo, se uma hora dessa pega uma pessoa como eu, pô, vai ter uma repressão muito grande. Porque eu sou uma pessoa conhecida, né? Eu tenho amigos, coisa e tal, vai ter me perguntado, mataram o professor, coisa e tal, né? Agora, se pega, por exemplo, uma pessoa pobre, ninguém vai perguntar. Aliás, vai perguntar, não, mas o cara não era bandido? Dá uma olhada, vê a ficha dele aí. A mínima... Vai fazer o julgamento. Na mínima, vão procurar informação no currículo látis. Espero que isso aconteça, não se acorde. Agora, se acontecer, por exemplo, uma criança pobre, um garoto pobre, vão procurar, não o currículo látis dele, mas a ficha criminal, até achar alguma coisa. Não, não vou falar assim, procura que tenha alguma coisa, procura que tenha alguma coisa, né? Aquele negócio assim, a criança, o menino que morreu dentro de casa, lá em São Gonçalo, não sossegaram, enquanto já botaram foto do garoto com fuzil, fizeram uns cacete a quatro, o menino estava em casa, deram 70 tiros na cara do garoto, e ficaram procurando, até ver se encontrava alguma coisa. O erro dele, né? Procurando o erro. É, o menino ligado ao tráfico, é isso e aquilo, e não acharam nada, foi infelizmente, não foi nada, foi um acidente. Foi um menino que morreu com a chuteira saindo de casa, sabe a coisa assim? Um cara com guarda-chuva, outro com uma furadeira, são coisas perigosas. São coisas absurdas da gente pensar que acontecem ainda hoje em dia. E vai continuar acontecendo, por muito tempo. Porque é uma política pública, né? Uma política pública, é assim, existe uma diferença entre política de governo e política de Estado. O que é uma política de governo? Ah, você tem um governo, por exemplo, vamos pegar o exemplo, tem um governo Lula, tinha uma política de governo ali, correto? Sim. Quando ele saiu e entrou o Bolsonaro, não gosto nem de falar esse nome, ele botou outras políticas públicas, de governo. Sim. O que é uma política de Estado? É uma política que, seja qual for o governo que entra ou que saia, ele não consegue modificar aquilo ali. Ela permanece porque ela é regida por leis, por regras, coisa e tal. A não ser que você consiga mudar a Constituição em alguns casos. Ou então, dá um bico por alto e fica na ilegalidade. É uma política de Estado. correto? E tem uma permanência muito mais longa. Só pode ser multiplicada através de uma mudança de legislação. A outra não, como diz o outro lado, é caneta e papel. Eu faço a boiada. Nossa. É infra constitucional, infra legal. Isso é política de governo. Isso é política de governo. Fora isso, você tem que mudar. Então, assim, no Rio de Janeiro, eu sempre achei que a violência era política de governo. Estou começando a achar que é política de Estado. que são dez anos, cara. Já tiveram quantos governos de Estado? Sim. Isso eu peguei dez anos. Se eu pegar mais, tem data até 2003. Você acha que eu vou achar coisa diferente disso? Não, acho que não. Não, vai ser a mesma política. Acho que segue esse padrão, segue esse padrão. E se eu voltar ao início do século? Está aqui, ó. Deixa eu achar aqui rapidamente. Esse é um livro? Vai estar investido aí, né? Tem que ler. Do Andrelino Campos. Dos quilombos à favela. Bota aí o zoom aí. Deixa eu trocar. Andrelino. Bota aí de zoom para mim. Do quilombo à favela. A produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. Aquele conta, desde o século XIX, como se transformou a favela num lugar de crime. Como é que você botou lá um atestado assim? Quem está ali é criminoso até provar o contrário. É diferente, por exemplo, de quem está aqui na parte de baixo. Aqui você é inocente até provar o contrário. Na favela você é ocupado até provar o contrário. Tem essa diferença, né? Sim. Isso não é de hoje. Então, quando alguém fala que o Rio de Janeiro, antigamente, não teve esse papo não, cara. Essa coisa idílica que o Rio de Janeiro foi uma cidade pacífica, coisa e tal. Isso nunca aconteceu. Agora, é claro, algumas vezes, boa parte da violência não chegava até as partes inclusivas. Como não chega hoje? Assim, você andar por Copacabana e Parê, a chance de você ser assaltado e levar um tiro é mínima. Vai ser furtado. Um bobeco, um teu relógio, um seu negócio, porque os caras vão furtar você. Porque o furto, ele não é visível. É pouco perceptível. Então, a chance de você ser pego furtando e um policial prendê-lo ou dar um tiro nele é muito baixa. Aqui, entre os mapas que eu produzi mostram isso. A incidência de furtos na zona sul-nazário-marrique é muito grande. Enquanto que os roubos são mais na área, por exemplo, de passagem, vindo ao Brasil, na Dutra, mais naquela área do subúrbio ali no Miolo. E tem um que é o de letalidade. Eu acho que você tem que tentar mostrar. A participação da letalidade, ou seja, crimes que são homicídios dolosos, onde houve a intenção de matar, seja possível isso pela polícia, por exemplo, em Belfort Rocha é cinco vezes maior do que na zona sul. Na zona sul é zero vírgula alguma coisa. 0,1, 0,2. Assim, de participação no total de ocorrências. Ou seja, de cada 10 mil ocorrências, só cinco são de letalidade. É uma diferença absurda. 100 mil, só cinco são. Enquanto que Belfort Rocha são 30. É seis vezes mais. E lá, por exemplo, a quantidade de ocorrência de Belfort Rocha é muito pequena. É muito pequena porque tem menos furtos, tem um pouco mais de roubo, mas principalmente tem muito mais mortes. muito mais homicídios letais que a gente chama de letalidade. Inclusive, depois eu faço um mapinha que eu mostro as áreas de risco. Você pode mostrar lá qual o seu risco para você sofrer um crime violento. É um mapinha que tem aí que está coloridinho, azul, vermelho e branco. Se você mora na zona sul de Janeiro, a chance de você ter um risco de sofrer um crime violento, um roubo, um assalto a uma armada, ou levar um tiro, seja de policial ou seja de bandido, é muito baixa. Agora, se você mora e no centro de Nova Iguaçu também, tá? A área central de Nova Iguaçu a chance de acontecer que você também é pequena. Que a diferença entre a delegacia de Nova Iguaçu e a de Comendador Soares, que pega o Soares e lá, a estrada de Madureira e a da posse é imensa. É assim, é a mesma diferença, é quase a diferença da Rocinha para o Leblon. Os indicadores são assim muito diferenciados. Porque na área central a polícia tem muito mais cuidado, né? Eu me lembro que eu morava ali perto do... Na rua não, Mário Guimarães, né? Eu morava ali perto. Cara, ele tinha título aí na padaria, tinha 20 policiais lanchando. Quando eu andava pela rua, tinha 4 policiais aqui na esquina e 4 na outra. Quem tem o cara que em sã consenso você vai assaltar alguém ali? Não vai, não vai. Eu acho que eu tinha mais policial na minha rua do que em toda a... a Vila de Cabo, em todo o Cabo Sul. Estava ali fazendo o quê? Aí você passa num ponto de ônibus de um bairro popular lá onde tem uma grande movimentação de pessoas, mas de uma classe mais baixa. Você não tem um policiamento próximo dessa quantidade de gente, né? Que tem nessas regiões. É por isso que a criminalidade é baixa. A criminalidade baixa da Jornal da Sul é baixa. Os crimes, por exemplo, violentos e de visibilidade são muito baixos. Aqui acontece muito furto. O turista que bobeia lá com a câmera dele, o cara no celular, né? Isso acontece aqui. Agora, o cara vem com um revólver e contar pra você, é muito difícil acontecer nessas áreas. Porque ele sabe que o risco é muito grande. Vai ter policiais por perto. A chance dele ser visto e ser preso é muito maior. Agora, num lugar que você tem um policial pra 1.800 habitantes, como é que você vai tomar conta de alguém? Só vai tomar conta com o cara não atacar as pessoas, né? Que estão passando de carro pela adulta, né? Ou então, são pessoas de classe média. E vai, é assim. O lema da APM é servir e proteger. A pergunta é, servir e proteger quem? Quem, né? Essa é a nossa grande dúvida. Servir a quem? Proteger quem? De quem? A quem a polícia protege? E protege de quem? Essa é uma questão, por exemplo, que, assim, eu acho que o meu esforço nesse mapa é assim, como eu falei pra vocês do começo, né? As estatísticas, você pode falsificar. Dá muito trabalho, mas pode manipular. e pode manipular pro bem. Ou seja, na verdade, eu não ventei dado nenhum. Todos esses dados estão aí, são dados lá. Aí, assim, mas quando você vai lá no mapa oficial da polícia, eles fazem de um jeito que você não consegue perceber essa diferença. Entendeu? É assim, a maneira de tratar aqueles dados é diferente, né? Os cortes, as classes. Por exemplo, se você bota, assim, uma classe de 1 a 500, porra, 2 e 499 tá na mesma faixa. Quando você cria 5 faixas, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 500, aí você consegue perceber a diferença. Entendeu? Aí você vai ver que, pô, uma coisa é de 0 a 50, outra coisa é de 450 a 500. E lá o problema do site deles é assim, você tem muito pouca margem de manobra, né? Pra ter esse intervalo de classe. Aí quando você olha o mapa, por exemplo, de criminalidade, ele fica muito homogêneo, parece que não tem diferença entre os lugares. Né? Só que quando você investiga por dentro, muda as classes, né? E assim, falando aqui, a gente tá falando sobre tecnologias, né? Eu uso programas gratuitos, eu não compro programas, a não ser o Windows, né, que eu tenho que comprar, eu fico usando programas, todos os mapas que eu fiz aí, eu fico usando programas de softwares gratuitos, que é o Quantum GIS, que é uma beleza, ele pega um mapa aqui, uma tabela aqui, pumba, joga lá e pinta de corzinha diferente, um gostou da cola e faz outra, é uma maravilha. Você tá com a ideia? Eu tava com dados, de 2.230 unidades, como é que eu ia pintar um por um? Antigamente, na faculdade, eu pintava com a mão, aí depois chegava a pessoa, não, eu gostei da cor, faz de novo. Porra, os pontinhos, eu me lembro. Sacanagem. Os pontinhos, era com uma canetinha nanquim, aí eu tinha que pintar num papel vegetal, e eu tinha que dar um toquinho assim, se eu parasse um pouquinho, em vez de um ponto, virava uma mancha. Rapaz, tem um mapa que eu fiz quatro vezes. Hoje em dia, eu boto lá uma pipa, um lhe faz. E o outro é um page.net, que é também um software também livre. Eu até paguei agora, paguei 20 reais, porque tinha uns bugzinhos lá que estavam me irritando. Mas também é gratuito, e você pode usar e produzir os mapas. Aí eu faço um programa no mapa, e vou no outro. E pego aonde? Eu pego exatamente lá na fonte. Pra ninguém dizer que eu fiquei inventando, que eu inventei dados, que são coisas... Claro. Depois eu vou pegar os seus mapas, que você mandou pra mim, essa live vai virar um vídeo mais com a edição. E aí eu vou colocar no final da nossa fala todos os mapas que você mandou pra mim, com todas as legendas, as descrições, os mapas, o que que se... É, você me mandou 16, na verdade, porque tem um aqui que é... Eu tenho 200 mapas aqui. Nossa. Aqui você me deu um que é 1, 2, 3, 4, aí tem 4.2, e aí 5. Então, são 16 mapas. Eu vou colocar disponível pra galera e já com... Esses mapas são os mapas que vão sair no seu livro? São todos eles. Né? Na verdade, a gente não vai ter... Eu só não vou disponibilizar ainda o link, porque ainda tô mexendo no texto. Sim, sim, sim. Eu não sei, né? Cada dia aparece uma coisa, eu mexo mais um pouquinho. É, o... Não vão estar não somente os mapas, mas todas as tabelas. Porque se alguém duvidar... Ah, então. Ah, mas isso não é assim, não. Vai lá e olha. Tá lá, o Dau Fogo. 54ª delegacia. É muito bom ter essas referências. O cara vai estar lá, ele pode olhar. Eu queria até fazer assim, se você pudesse clicar, isso aí, abrir a tabela, criar um hiperlink, né? Ah, é bom. É, mas eu ainda não tô nessa fase, não, né? Precisa de uma assessoria de alguém que entenda um pouquinho melhor pra criar esses hiperlinks. Porque aí o cara, assim, ah, mas, poxa, é isso? Vai lá, clica e aparece lá no site da polícia. Dizendo que morreram, né? 600 pessoas pela polícia nos últimos 10 anos. E aí o cara vai ficar sem argumento. Vai ter que arrumar outro pra dizer que não é bem isso. É, porque a metodologia que você usa é clara, né? Você fala no seu trabalho. E a galera que tá assistindo a gente aí, que tá acompanhando durante esse período, talvez, quem vai assistir depois essa live, quem vai assistir no meu YouTube, no YouTube da Concausa, né? Vocês vão poder se orientar. Sim, sim, vou mandar pra você. Eu vou editar esse vídeo, né? Tudo que a gente fez aqui. E aí vou mandar pra vocês. A gente já tá com uma hora avançada aqui. Eu queria te agradecer, né? Essa disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar apresentando esse trabalho que é de extrema importância, né? Pra história, pra geografia, pras ciências sociais, pra análise de causa, né? De tudo isso que a gente tem visto acontecer na Baixada Fluminense e no nosso Rio de Janeiro. E esse tipo de interação com um estudo tão longo que você fez, com uma análise de dados tão longos, ela deve ser popularizada. E um dos motivos dessa live é popularizar esse conhecimento que particularmente eu tive a partir do acesso acadêmico às suas palestras, aos seus trabalhos. Mas a maioria das pessoas que estão nos assistindo, né? Ou que assistiram um pedaço, elas não têm um acesso tão direto a todas essas informações. Então, desculpa, as pessoas já não vão poder dar porque elas vão ter acesso a esse livro de maneira gratuita, né? E vão poder utilizar esse material. Tanto a galera que está no meio acadêmico, que vai se utilizar desse material pra produção intelectual de assuntos ligados à Baixada, né? Tanto quanto as políticas públicas que por acaso tiveram acesso a esse vídeo, né? Utilizaram dessas fontes pra entender como as políticas têm sido direcionadas pra determinadas regiões, pra determinados segmentos sociais, pra determinadas classes, como que a mortalidade infantil tem se distribuído a partir dessa violência urbana, né? Como esses inchaços urbanos, eles promovem certas desigualdades, como a alocação de determinados grupos políticos a partir de emancipações das cidades da Baixada, organizaram uma estrutura de desigualdade social, né? Tudo isso a gente encontra brechas no seu trabalho que vão dar esse acréscimo a essas dúvidas que as pessoas... Brechas não, né? Encontram... Espaços como... É, uma base, né? E as pessoas que têm a brecha no conhecimento vão poder encaixar essas novas pesquisas que você está fazendo. Queria agradecer também a galera que esteve presente aqui, Adriano Odara, do Movimento Negro Unificado Nova Iguaçu, né? O Adriano, que esteve presente com a gente aqui, que esteve mediando juntamente comigo aqui a nossa live. Vou até passar pra Adriano agora e agradecer a Concausa também pela realização do evento, né? Juntamente com o professor Breguelé que se disponibilizou aí pra gente pra dar esse respaldo científico do seu trabalho. Adriano, considerações finais? Bem, agradecer mais uma vez. Breguelé, a gente está à disposição do que puder contribuir pra divulgação desse trabalho, que é pra gente muito importante, né? O Peter tinha falado, mas agora vendo aqui os... Tá saindo o som aí? Tá? É que estou sem retorno aqui. Vendo aqui os mapas e a gente tem conversa de papo pra mais de metro, né? E a gente tem que encarar um processo de reconstrução desse Brasil e vamos todos ter que reencarar isso. E começa se reconstruindo quando você identifica as partes que estão doentes de verdade, aonde tem que ter investimento. Esses seus dados, cara, a gente tem uma... Tem como planejamento na instituição tentar forçar algumas políticas públicas. Há pouco tempo a gente teve adiado, mas vamos retornar adiado por conta do gravamento da pandemia, nós teríamos uma audiência pública em queimados pra discutir exatamente políticas públicas municipais de redução de violência. E aí, quando eu fui pesquisar dados, a gente não conseguiu dados muito... Eu não tive facilidade de encontrar esses dados pra que eles fossem exemplificados de maneira simples. Também não adianta sempre fazer, né? Pra que houvesse... O extrato daquela... Olha, a situação é essa aqui. Tal conjuntura. O município tem a responsabilidade e tem o poder de desmontar esses aspirados de violência. de desmontar essa cultura de violência. Ah, mas não é atribuição do município a segurança pública. É, sim. Tá na Constituição. Mas não do enfrentamento. É da desconstrução das dinâmicas que deram a violência. Aí, a zero dela é a desigualdade que você colocou de maneira brilhante no teu estudo. Então, eu te agradeço muito. Eu quero a gente marcar uma conversa, um café, né? E nos ajude com isso. Veja o que é possível. E, como eu falei, a intenção da gente aqui é tentar pegar isso e espalhar o máximo de pessoas possível. Porque o que acontece é que essas coisas boas, positivas, elas não têm os mesmos espaços. Então, assim, com a sua permissão, depois vamos construir esse tipo de relação. O Peter está aqui com a gente e vamos elevar esse debate para as câmaras municipais, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para outras entidades aqui da região. isso tudo a gente tem como se articular institucionalmente, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Queria até que a gente conversasse mais, mas aí o tempo. Então, vamos ver se a gente tem outra oportunidade aí de fazer outros assuntos específicos e assim que sair o material, a gente quer, tá? Tem que ir. Ficou publicado. Obrigado aí, cara. Boa noite. Obrigadão. Obrigadão. Dá a sua fala final para a gente encerrar no assunto. A primeira coisa é falar que esse trabalho vai ficar gratuito, vai ficar disponibilizado gratuito para todo mundo, porque, sei que vocês sabem, eu também sou editor também, né? Eu tenho uma editora desativada, mas editor em torno, como é que eu liro, com o Antônio Gente, 40 livros de pessoas da Baixada Fluminense e sobre a Baixada, né? Em 10 anos. E eu publico meus próprios livros. Esse, por exemplo, infelizmente, eu não vou fazer impresso, porque são muitos mapas. 150 mapas coloridos ficaria caríssimo. A não ser que venha uma agência de financiamento externo, coisa e tal, né? Porque vai ficar caro, né? Vai ficar, assim, muito caro. Já fiz contas aqui, fiz um orçamento, assim, coisa de 100 reais cada livro, né? Isso fizeram pequena quantidade. Quase que dá mais que fica mais barato. Mas aí, mas assim, minha preocupação é assim, eu quero é que as pessoas tenham acesso aí. Então, assim, não vai ser impedimento ter custo financeiro. Então, aqui, por exemplo, custo financeiro é zero. É só meu trabalho mesmo, né? Que eu já faço e eu acho que é meu compromisso com a sociedade retornar o que ela investiu em mim. Afinal de contas, eu sempre estudei em escolas públicas, tive bolsa de mestrado, tive, né? Doutorado não, mas eu já era funcionário público, tive licença, coisa e tal. Então, acho que eu tenho que fazer isso. Devolver para a sociedade o que ela investiu em mim. E uma dessas é, dessa forma, é popularizando o saber. Porque, assim, o grande problema, e isso é uma coisa que a gente tem, é que a gente tem, por exemplo, produção de ciência, mas como é que você chega à população como um todo, né? Eu acho que o mapa, eu estava discutindo com a minha filha, uma vez eu dei uma palestra lá dentro do Babi, lá em Belfor Rosto, né? Sobre desigualdade, foram meus primeiros trabalhos. Eu mostrei os mapas, as pessoas ficavam assim, a plateia entendeu aquilo ali. Falou, ah, vocês estão aqui, estão rindo aqui? Está vendo que é clarinho? É porque a renda aqui é baixa. Olha esse lugar aqui que não é muito escuro. É porque a renda é alta. Olha quantas. E na época, assim, era 36 vezes mais, a renda é baixa, que era 36 vezes maior do que onde ela morava. Aí as pessoas entendem por que aquilo ali. Aí quando mostra a mortalidade infantil, aí você vê que as pessoas estão alijadas de serviço. Os mapas conseguem fazer isso. Claro, eles sozinhos não são suficientes, mas se você trabalhar, faz isso. Então, assim que ele estiver pronto, né? Quando der aquela arrematada final, eu falo assim, agora dá, né? Eu devo promover uma live, com o pessoal do Cedim, lá, foto de 10 de junho, e eu vou disponibilizar esse link, vou encher o sapo de todo mundo, mandar pelo zap, vou mandar pelo Facebook, e vou obrigar as pessoas a fazer aquela corrente. Se não mandar para 20 pessoas, você nunca mais vai conseguir tomar cerveja. E tentar ver... Eu também vou promover o máximo possível. Vai ficar sudo, vai poder mais ouvir música. Aquelas correntes assim, né? Vai ficar 10 anos de azar. Para as pessoas publicizarem isso. Inclusive, assim, procurar exatamente instituições, assembleia, vereadores, pessoas comprometidas com a causa, para que eles joguem nas suas redes, né? Eu não tenho um milhão de seguidores, né? Agora, tem gente que tem. Imagina, por exemplo, se a gente consegue com aquela menina do Big BB, que não gostou, Camila de Lucas, né? Se ela bota isso no negócio dela, aqui, ó, esse trabalho é maravilhoso do professor. Pô, de um milhão de pessoas, se 1% clicar, já são 10 mil pessoas, cara. E que podem indicar para outras. Porque a ideia é de popularizar o saber, o conhecimento, né? E como eu falei no começo, eu não falsifiquei estatística nenhuma, mas apenas ajeitei de maneira a você perceber como é que funciona, né? Porque, assim, todos os mapas estão errados. Agora, você escolhe qual erro você quer. Você pode errar para beneficiar um grupo e pode errar para beneficiar outro, né? Ou para tentar mostrar, por exemplo, olha aqui só, é aqui, ó. E qual é o meu compromisso? Meu compromisso é com as pessoas mais pobres da sociedade. Essa minha troca, são as pessoas que estão morrendo, né? Eu, assim, é como eu falo para todo mundo, eu não sou um cara suspeito, dificilmente, eu já tomei duas blitz na vida, né? E, assim, eu não sou um cara que é polícia, sou um suspeito para a polícia. Uma vez, o cara parou com um fuzil, quando viu que era eu, baixou, pediu desculpa, quase, né? Pelo amor de Deus, doutor, não faça isso. Se fosse outra pessoa, ele deveria estar tirado, né? Então, eu sei que eu não corro entre aspas esse risco, mas eu sei que as pessoas correm, inclusive o meu filho. Já falei, meu filho, meu filho é negro. Falei, cuidado, onde você anda, o que você fala, como é que você age? Porque você já tem o estereótipo do suspeito, né? Inclusive, ele é um cara largadão, andando em chinelo, camisa rasgada, bermuda. Falei, não faça isso aqui, não, no Iguaçu, cara. Assim, aí, o meu jeito é porra, porra, aqui, a polícia vai ser um suspeito. Você não tem cara de rico, tá no lugar errado, você é um pobre, você é uma ameaça. E, pô, você tá exagerando? Infelizmente. Aí, até que ele tomou uma dura, aí ele percebeu que, realmente, os caras já chegaram, ele se andou com esse empurra nenhuma, a sorte dele é que tinha um vizinho aqui conhecido, ele fala, ele mora aqui. Aí, o cara lê pra cara dele, assim, tipo, como é que você mora aqui? Porque é isso mesmo. Então, a minha compreensão é com essas pessoas, com essas pessoas que, por exemplo, não tem a sorte, tem um vizinho conhecido, dizer, não, não é bandido, deixa ele aqui. Então, essas pessoas, por exemplo, a gente tem que tentar fazer isso. E exatamente pra quê? Pra tentar, igual aquele meu parente, que fica falando, mas eu acho, eu acho, cara, não tem que achar nada. Você tem que pegar os dados econômicos, os dados sociais, analisar profundamente, a gente entender por que que eles são assim. Aqui, uma frase ótima do meu professor, o memoria, ele falou, os dados não são dados, eles são produzidos. E são produzidos com uma determinada lógica. Quando você vê lá, 500 mortes em Belforros e zero em Copacabana, tem uma produção por trás disso. Isso não é um, simplesmente, ah, porque em Copacabana é mais fresco, né, tá na beira do mar, então ninguém mata porque está feliz, tá na beira do mar. Não é isso. Não dá pra você ficar inventando teorias, né? Você tem que pegar, analisar um processo que levou até aquilo ali, pra ver essa diferença. E eu acho que a ideia desse trabalho é essa. E eu vou, assim, lá, no começo, perco uma, a primeira parte, ela é fundamental pra entender, que é a produção do espaço desigual. Depois de ver como é que anda essa desigualdade, quando você pega a desigualdade e joga a criminalidade em cima, aí faz todo sentido. Aí você percebe por que a criminalidade é maior naquele lugar e não no outro. Entendeu? Eu acho que essa é a ideia fundamental. e eu espero que vocês me ajudem aí a divulgar esse trabalho. Claro, com certeza. Estaremos aí fazendo esse trabalho. Já estou com a primeira vacina. Vou tomar a segunda, pode me chamar que eu vou a qualquer lugar. Show de bola. Estou doido pra fazer uma palestra presencial, ver a cara das pessoas. Estou doido. Chegar a acabar, depois bater um papo, depois tomar cerveja lá fora. Estou angustiado de não estar podendo fazer isso. É, a gente também está... Uma vez obrigado pelo espaço aí, tá? Nossa, a gente que agradece aí a sua grande contribuição nesse momento aí de tanta dificuldade que a gente tem passado com o desgoverno que a gente tem enfrentado aí. Então, é de muito... É com muita alegria que a gente recebe essas informações, essa sistematização desses dados que você conseguiu compor na sua pesquisa. Mais uma vez, eu queria agradecer a galera que esteve presente aqui, a Juliana Drummond, o Célio Tavares, a galera que esteve presente, o meu amigo Vinícius esteve presente aí, todo mundo que prestigiou. Pode falar. Uma pequena falha, eu não vi ninguém aqui. Não apareceu quem estava online, quem estava vendo. É, teve um pessoal aqui que falou algumas coisas, eu até coloquei online, mas outras pessoas apareceram e disseram que estavam vendo, curtiram lá no Facebook. Aí eu sempre estou vendo aqui, né, o olhinho de quantas pessoas estão participando da live, porque eu estou como o administrador aqui, então eu estou por dentro de quantas pessoas estão acompanhando a gente. Então teve muita gente que deu um alô aqui, teve uma galera que deu um alô lá no Facebook, mas a gente vai compartilhar essa live, não só essa live, mas depois do vídeo editado, que aí a gente vai comprimir, né, que a gente está quase duas horas de live, eu vou comprimir para pegar. Eu vou comprimir e tentar fazer o mais compacto possível para ficar um pouco mais atrativo, para a galera que não está acostumada. Fazer um DVD com melhores momentos, igual a gente faz no futebol. Melhores momentos, as melhores falas, a gente pula, bota, bota um efeitozinho, uma musica. Ligou de bicicleta, entra, aquela bosta que está na arquibancada, você tira. Então vamos finalizar a nossa live de hoje, mais uma vez agradecendo a todo mundo aí. vou terminar aqui, a gente continua aqui para fazer um apanhado geral de como foi. Galera, um abraço, a gente se encontra aí na próxima live, na semana que vem, na quinta-feira que vem, falando sobre a emancipação de Japeri, tá, galera? Então a gente se encontra aí na quinta-feira que vem. Um abraço, até mais.